E a torcida do Fluminense tem passado confiança para o time, tentando não misturar. Confiança com Oba-Oba, com festa antecipada, porque o time precisa de dois gols de diferença para levar a disputa para a prorrogação. Ou por três gols, ou mais para ser campeão. Veja imagens da festa no momento em que o time entrou em campo, curta aí! A torcida do Fluminense! Esse é o clima que cerca a decisão da Taça Libertadores da América. E você curtindo na Globo, todo este momento especial, o Maracanã fazendo parte de uma final inédita, também como um cenário inédito. Vale o título da 49ª edição da Taça Libertadores! A torcida do Fluminense, olha só, Fluminense nas três cores que empurram o time daqui a pouco contra a Liga Deportiva Universitária. O torcedor extravasando sua emoção, desde as seis e meia da tarde esse Maracanã está lotado. Aí o Conca e o time... Olha só que beleza o Maracanã! Que cenário! Isso foi a varinha a pouco, no momento em que os times entraram em campo. Uma festa digna deste palco tradicionalíssimo do esporte mundial. Fluminense, LDU, valendo o título da Taça Libertadores. Vamos escalar os times. São os mesmos da partida da última quarta-feira. Renato Gaúcho confirmou o time do Fluminense com a seguinte formação. O Fluminense vai a campo com o Fernando Henrique, número um. Gabriel, número dois. Thiago Silva, três. Luiz Alberto, capitão quatro. E Júnior César, na lateral esquerda, número seis. Igor, cinco. Arouca, oito. Os dois volantes. Conca, dezoito. Thiago Neves, dez. Os dois meias. Cícero, dezessete. Nove. Washington, os dois atacantes. Do time comandado pelo Renato Gaúcho, que busca também um feito inédito. Jamais um brasileiro foi campeão como jogador e como técnico da Libertadores. Aí o Thiago Neves, uma das estrelas do Fluminense. Arouca, também dando uma de regente da torcida. A Liga Deportiva Universitária. A Liga do Equador. O mesmo time que venceu por 4 a 2, quarta passada. Comece o jogo com esse time. Cevades, foi dúvida. Tinha um problema muscular, mas vai jogar. Aí três zagueiros. Cade, número três. Araújo, dois. E Campos, número 23. Guerrón é o A, na pera direita. Vera, o Paraguai, o número 20. O Ruti é o capitão do time. São os volantes. Bolanhos, número sete. É um homem de criação. E Ambrosi é o lateral esquerdo, número quatro. No ataque, o argentino Bieler, número 16. E Manso, número 21, mais um argentino, completando a dupla de atacantes do técnico Edgardo Balsa. A arbitragem está o Bieler. Fez o primeiro gol no jogo lá do Equador. Jogadores do Fluminense reunidos. A arbitragem para o jogo desta noite. Apita o jogo. Aí está ele. Hector Baldassi, da Argentina. Com Ricardo Casas e Hernan Maidana. Vamos, então, ao gramado com os repórteres da Globo. José Ilan e Eric Faria. O Fluminense, quatro meses e meio depois de estrear na Libertadores contra a LDU, termina contra o mesmo aniversário. Estou aqui ao lado de um dos destaques da campanha Tricolor. O que é o mais importante para o Fluminense sair campeão hoje aqui, Fernando Henrique? Boa noite. Primeiro fazer um gol. Nós temos isso na cabeça. Não adianta querer fazer três, quatro, sempre saber o primeiro. Tranquilidade, calma, responsabilidade que a gente vai ser campeão. Eric Faria. Ao meu lado, um homem que pode fazer história no futebol brasileiro. O primeiro homem a ser campeão como técnico e jogador da Libertadores. Estou falando de Renato Gaúcho. Renato, boa noite. Por que manter esse time? Boa noite. Porque está vendendo certo. É o time que levou o Fluminense a uma final de Libertadores. Então eu confio no grupo todo. Mas esse esquema não deu certo. Só que jogando em casa, pensando em gols, eu vou adiantar o Cícero. Cícero jogando do lado Washington. Cícero lá na frente jogando do lado Washington. Até porque o Cícero tem uma impulsão muito boa e chuta muito bem. Boa sorte, Renato. Luiz Roberto. Aí está a taça Libertadores da América. A competição tem o nome mais bonito. Nicolás Leóz, o presidente da Confederação Sul-Americana. Jogadores reservas, entre eles o Dodô. Libertadores da América. E com homenagem aos Libertadores dos países do nosso continente. O sonho de liberdade se transformou em nome de competição. Fluminense vai ficando à esquerda do seu televisor. A Liga Deportiva Universitária. Hoje diferente, né? Jogou todo ele branco no jogo de quito. Hoje com calções e meões na cor azul marinho. O Fluminense vai ficando à esquerda. Você vê a imagem um pouco embaçada em função de toda a festa que você curtiu aqui na Globo. Nesses momentos que antecedem ao início da decisão da 49ª edição da Libertadores da América. O futebol brasileiro busca o seu 14º título. O equatoriano, um título inédito. A Liga entra com a vantagem de dois gols. Venceu por 4 a 2. O regulamento da final é diferente. O gol fora de casa não é critério para desempate. Portanto, em caso de 2 a 0 para o Fluminense, nós vamos para uma prorrogação. E não para pênaltis diretamente. O Hector Maldás está tomando aí as últimas providências. Eu aproveito para conversar com o nosso time. Começar aqui com o Paulo Roberto Falcão. Tivemos lá em quito o Falcão. Sua expectativa para o jogo desta noite? Vai rolar a bola na decisão. Diga, Falcão. Expectativa a melhor possível. Acho que o Fluminense tem todas as condições. Agora tem que ser um time vibrante. Não pode ser um time festivo. Tem que ser um time com velocidade. Não pode ter pressa. E acima de tudo, tem que atacar com muita inteligência. Sem se desguardar. Porque tomar um gol aqui seria um problema certo. Olha que bonito. Conosco também o comentarista Caio Ribeiro. Que já sentiu como o Falcão o prazer de jogar no estádio. Nesse clima e está bonito demais o Maracanã hoje. Sua expectativa para esta decisão, Caio? Boa noite. Boa noite, Luiz. E isso mexe demais com o jogador. É o que o torcedor acredita. É que o jogador precisa acreditar. O Fluminense tem uma tarefa difícil pela frente. A LDU é uma equipe equilibrada. É uma equipe que joga com muita velocidade. É perigosa nos contra-ataques. Eu acho que mais do que jogar com dois ou três atacantes, o que conta numa final é a postura. E o Fluminense tem que mostrar que no Maracanã é forte, foi forte até aqui e tem que ser respeitado por isso. O árbitro Hector Baldassi e seus assistentes estão ali tomando algumas providências. Pois não? O atraso do jogo é decorrente do posicionamento dos fotógrafos. O trio de arbitragem quer que todos os fotógrafos fiquem atrás das balizas e não nas laterais do campo como estão agora. Primeiro trabalho então para José Roberto White e Hector Baldassi cumprimentando o conterrâneo dele, o Conca. É argentino Hector Baldassi a sua expectativa para a arbitragem de Hector Baldassi, Ricardo Casas e Hernan Maidana. Hector Baldassi, boa noite. Boa noite Luiz, boa noite amigo da Globo. É um árbitro que tem experiência. Em determinados momentos ele não conduz muito bem os jogos. Eu não gosto desse estilo dele. Essa posição que a gente tomou agora com relação aos fotógrafos é correta. A regulamentação determina que os fotógrafos fiquem atrás dos gols na linha de 3 metros. E por isso a mesma espera ele está correta. Só que ele entrou em campo sem a bola. Ficou procurando quase 3 minutinhos fazendo sinal de onde está a bola, onde está a bola. Eu acho que a primeira coisa que o árbitro tem que verificar no vestiário é se a bola dá compressão, se está correta. E ele não fez isso. Falcão atrapalha aquecimento, esse atraso, esse pequeno atraso antes de a bola rolar. Olha, na motivação que está esse torcedor aqui. No clima que vive o Maracanã não atrapalha absolutamente nada. A posição dos fotógrafos aí, Paulo Roberto Falcão, é exatamente aí que pegou a roda, digamos assim. Mas esse é um banco, é um túnel, um banco que fica no túnel, né? Exatamente destinado a fotógrafos e etc. Então eles estão posicionados ali. O Renato está tomando essa providência, é o Fábio Massaridinho ao lado dele. Fábio Massaridinho que está saindo inclusive do Fluminense, o preparador físico principal. E ele continua conversando aí com os fotógrafos. Diga, José Ilano. O Renato Gaúcho agora inclusive se aproxima dos fotógrafos, faz gestos, pedindo que eles colaborem, saiam do local onde estão no momento. A gente vê o Saúl Laverne, que é o quarto árbitro, conversando com os fotógrafos. José, uma orientação do Baldassi. E ali as ponderações, porque eles ficam sempre nessa posição. Mas o hábito às vezes estrangeiro não sabe, não tem conhecimento, José Roberto Leite. A atitude certa é ele colocar os fotógrafos onde ele acha que fica mais confortável, mais dentro da lei, digamos assim? Essa é a posição do Baldassi, ele tem que colocar os fotógrafos atrás da linha do gol, que é onde determina a regulamentação. As câmeras de televisão podem estar juntamente com microfones inclusive, nessa lateral ou na lateral que vem. O Baldassi nós estamos vendo aí, ele está aguardando, o quarto árbitro é que está tomando as providências. Agora o que é estranho é que tem pelo menos seis membros da Confederação Sul-Americana como delegados nessa partida. E essa decisão, essa postura deveria ter sido tomada antes do jogo, para não atrasar, como estamos vendo nesse momento. Luiz, o delegado do jogo quer que se cumpra a ordem do Baldassi. Ele está ali de terno e gravata, ali ao lado agora, à esquerda, ali perto do banco do Fluminense. Ele conversou, eu flagrei a conversa dele com o Baldassi e ele falou que iria fazer o que o Baldassi estava pedindo. O hábito tem autoridade, tem a lei evidentemente a ser cumprida e quer que os fotógrafos que você está vendo nesta posição, que ele entende ser inadequada, que os fotógrafos se posicionem atrás dos gols. Essa é a orientação, olha. Você viu o gesto inclusive ali do assistente, o assistente 1, o Ricardo Casas agora, orientando os fotógrafos. Esse senhor de terno é o delegado da partida e com isso nós temos um atraso para o início do jogo. E fica toda a preocupação, o Falcão já disse que nesse clima é difícil perder o ponto do aquecimento. Mas de qualquer forma, o tempo vai passando. Luiz. Diga, Wright. O detalhe é que eu espero que ele, ao longo dos 90 minutos, no caso haja a prorrogação, seja exigente da mesma maneira no cumprimento das regras. Se as faltas quando ocorrendo, ele marque. Se tiver que expulsar alguém, expulse os pênaltis. Isso é que eu torço para que ele consiga fazer. É uma pena que isso esteja acontecendo, né? A gente teve agora o exemplo da Eurocopa, que todo esse cerimonial pré-jogo foi sempre respeitado. E como destacou o Wright, o juiz entra em campo e não tem mais que tomar essas providências. Providências são tomadas antes. E agora os fotógrafos estão resistentes aí com a posição nesse fosso onde eles costumeiramente ficam. Luiz. Luiz. Luiz Alberto agora está conversando com o delegado do jogo, tentando contornar o problema até para começar a partida logo. Estão os dois capitães ali, o Rúcia e o Luiz Alberto conversando com o Baldassi, com o delegado da partida aqui no centro do campo. E agora os fotógrafos começam a recolher o equipamento e vão sair. Não tem outra alternativa nesse caso. É uma ordem do Baldassi, ele tem a lei ao lado dele, evidentemente. E os fotógrafos vão para a posição adequada. Eles estão tentando, nesse momento, fazer ponderações. Claro que essa não é a hora. Vai começar agora, Luiz. Vai começar. E a gente vê nas imagens a apreensão, a indignação do Luiz Alberto, porque quando você está no túnel, você joga adrenalina lá para cima. Por mais que a torcida esteja fazendo festa e está lotando o Maracanã, quando você sai do túnel e vê a casa cheia, o estádio totalmente lotado, você não vê a hora de começar a partida. Então os jogadores estão ansiosos, porque a adrenalina está lá em cima. Quanto mais se retarda o início do jogo, você vai esfriando um pouquinho. E fica de ensinamento, né? Para que essa atitude da arbitragem e daqueles que comandam a arbitragem, delegados, etc., essas atitudes sejam tomadas antes da entrada em campo dos times, nos grandes eventos. Afinal, Maracanã, Morumbi, Mineirão, Berahil, Olímpico, enfim, são palcos de grandes eventos. Olha, em relação ao time, falando do aspecto tático do Fluminense, tem uma mudança, né? Lá em Quito, o jogador Cício jogou quase como um terceiro jogador de meio campo, ao lado do Igor e do Arouca. E o Renato já disse que ele vai jogar agora como segundo atacante. Lá em Quito, acreditando que ele, sendo um jogador que cabeceia bem, que bate bem na bola, é uma mudança. Vai ficar na organização contra o Thiago Neto. É um time bem ofensivo para a indústria de jogo. E a decisão de manter o Dodô no banco de reservas, Caio, você entendeu que foi adequada? Bom, primeiro eu acho que o Dodô vai ser importante no decorrer da partida. Seria importante desde o início, mas o Renato primeiro mostra o respeito em relação ao adversário, que tem um contra-ataque perigoso, tem muita velocidade nessa saída de bola. E segundo, que é uma equipe como o próprio Renato disse, que vem dando certo. Então talvez ele tenha apostado na permanência desses jogadores e na confiança por conhecer o link. Vai começar a decisão no Maracanã. Exatamente às 21h59 no horário de Brasília. Um atraso provocado pelo posicionamento, no entendimento do Baldassi, que você vê aí na imagem da Globo. Posicionamento inadequado, mas agora sim, tudo certo. O argentino Héctor Baldassi vai autorizar o início da decisão da Libertadores da América. Está tudo pronto, o cenário é belíssimo. O Maracanã vive uma noite de gala, vai proclamar o campeão da América pela primeira vez em toda a sua gloriosa história. Héctor Baldassi arredonda o seu relógio, faz ok para os assistentes. 10h da noite, hora de Brasília. A torcida do Fluminense não para de cantar um só instante. Autoriza Héctor Baldassi. Bola rolando, está valendo o título de campeão da América de 2008. E você curtindo todos os detalhes da Globo. A primeira saída de bola, o lateral favorecendo o time da Liga. A torcedora fazendo o sinal da cruz, usando sua fé. E o jogo está começando. Aí bora com o Paraguai e o Vera, um dos volantes do time da Liga. Adiantando para o Manso. Tentou o toque para o Bieler. Aí chegado o Isalberto tirando, ficou no Guerron, ele brigou, tem o Bieler. Chega muito bem posicionado o Igor e rouba essa bola para o Fluminense. Aí trabalha com o Conca. Tentou adiantar buscando o Thiago Neves. Dividida, o Ruti atirou a bola, voltou no Thiago Neves. Baldassi está marcando o toque do Thiago Neves. E a primeira falta do jogo. Aos 48 segundos de bola rolando no Maracanã. O sinal do Fluminense que vem usando o seu repertório de cantos. Desde as 6 horas da tarde, quando os portões foram abertos. Aí Manso, Arouca na marcação. Ambrosi passa do lado esquerdo. Veja a marcação do Arouca muito próxima. Ambrosi devolveu no Manso. Antecipa-se muito bem o Gabriel. Aí está jogando com o Thiago Neves. Jornadores prometeram o Mablitz para cima da liga no começo do jogo. Com muita determinação. Aí Conca. Júnior César passa do lado esquerdo. O Guerron se aproxima da marcação. Júnior César trabalha. Recebe Conca. Mais atrás tem o Luiz Alberto. Tem também o Arouca. Ele joga no Arouca. Gabriel se desmarca pelo lado direito e já recebe. Aí Thiago Neves. Devolvendo no Arouca. Chega o Rúcia na marcação. Tem Conca livre. A jogada é com o Conca. Júnior César do lado esquerdo. Mais atrás é o Luiz Alberto que recebe o capitão do Fluminense. Aí está o Igor. E o Thiago Neves na ponta direita. Enfiados o Washington e Cícero. Igor adiantou. Bola para o Gabriel. Devolveu no Igor. Arrombou para o Thiago Neves na ponta direita. Botou na frente o Thiago Neves. Levou para o pé esquerdo. Chegou na marcação em cima o Rúcia. O capitão da LDU muito experiente. Cortou. Chutou contra o corpo do Thiago Neves. E é tiro de neta favorecendo a Liga Deportiva Universitária. Eu acho que não foi dúvida ao longo da semana. Na indisposição muscular. Segunda e terça treinou normalmente. Dizendo que está 100%. Luiz. Liga. Uma cena curiosa. Agora o barulho da torcida do Fluminense é tão ensurdecedor. Que o técnico da LDU queria dar um recado para o Bolanhos. Não conseguiu. O Ambrose é que teve que chamar o Bolanhos para ouvir o que o técnico estava dizendo. Agora ele vai conseguir falar. Porque olha o Bolanhos está bem na frente do Edgardo Balsa ali. Aí você vê o Gabriel voltando. Vai lá o Ambrose para fazer a cobrança do lateral. São os primeiros movimentos da decisão no Maracanã. Apertou o Igor. Conseguiu tocar para o Cícero. De cabeça buscando o Thiago Neves. O Ascon se manda pelo centro. Thiago Neves virou para o Conca. O Conca recebe do lado esquerdo. O Ascon pedindo. O Conca levou para o pé esquerdo. O cruzamento. Chegou lá atrás o Cade para fazer o corte. Aí a bola fica com o Vera. Está jogando o Paraguai. Tem o Bolanhos do lado esquerdo. Ele tenta o passe em profundidade buscando o Bieler. Aí um dos argentinos da Liga. Foi desarmado pelo Thiago Silva. Gabriel de novo no Thiago Silva. Aí um chutão do Thiago Silva. Dividida do Igor com o Bieler. Aí o Bolanhos conseguiu no carrinho de um chutão ali para o círculo central. Mas conta fica com a bola. Thiago Neves. Girou bonito o Thiago Neves. Ganhou do Araújo. Tocou no Washington. Júnior César na ponta esquerda. Aí o Washington levou a marcação e sofreu a falta. O Cade chegou atropelando o Washington. E o Baldassi está marcando a falta para o Fluminense. A falta foi clara. O Fluminense vamos avançar. Ele vai e estoura. Não chega nem no tempo de bola. O árbitro em cima marcou corretamente a inflação. Conta a bola. O Cade. E atinge o Washington. Uma das principais jogadas do Fluminense. A jogada de bola parada dessa posição. A jogada pelo alto com o Washington. Com o Thiago Silva. Com o Cícero. E também com o Luiz Alberto. Aquela casquinha matadora. Quem sabe. Aí não conta para fazer a cobrança. A Thiago Neves na cobrança autorizado. O Thiago fez o levantamento. A bola vai sobrar. Com o Thiago Silva. Chegou para a tirada ali o Ambrosi. Aí a bola fica na direita com o Gabriel. Se aproxima o Conca. Trabalha com ele. Bola passou. Igor. Driblou o juiz. Tentou para o Conca. Lascou ali atrás o Araújo. Júnior César. O Conca foi muito forte. Chega o Araújo. Se enrolou todo para sair jogando. Entregou nos pés do Manso. Aí habilidoso. Caimou para o Argentino. O Manso faz o passe na ponta direita. Na principal jogada da liga com o Guerron. Guerron recebe na ponta direita. Bieler vai pelo centro. Bolanhos também. Aí o Guerron pedalou. Foi na marcação. Igor. Na primeira conseguiu tocar. Agora ficou com o Guerron. Guerron tentou o drible. Ganhou de novo do Igor. Aí o Guerron fez o cruzamento. Olha o Bolanhos bateu. Gol. Da liga deportiva universitária. Bolanhos número 7. Aos 5 minutos de bola rolando. Se repete o que aconteceu na altitude. E na principal jogada da liga com o Guerron. Que é muito difícil de ser marcado. O Igor desta vez estava em cima. Mas o Guerron na técnica. E na velocidade levou a melhor. O chute do Bolanhos. A bola tocou ainda na canela do Gabriel. E foi ainda mais para o cantinho do Fernando Henrique. Amplia a vantagem a liga. Aumenta o tamanho do desafio do Fluminense. E o Bolanhos chega ao quinto gol dele na taça Libertadores. E aí Paulo Roberto Falcão. Meio que se repete o que aconteceu lá em Quito. A diferença é que aqui sabia-se que o LDU ia jogar sim. Vai lá Luiz. Vai lá Luiz. E vem o Fluminense. Levantamento para o Cícero. Está marcado em Quito. O contra-ataque foi com três jogadores contra dois. Erro de marcação do Fluminense. Que não poderia facilitar a saída de bola. Era óbvio que o time adversário jogaria assim. Uma bola metida. Deixou completamente sozinho. O principal jogador que já tinha demonstrado isso no último jogo lá. O Guerron que é jogador da Bindoso. Da onde pode sair o cruzamento. Da onde pode sair os melhores jogados. E foi o Igor na marcação. O time da casa falhou e o LDU fez o gol. O Fluminense que está quase ali numa linha de três zagueiros. Liberando seus alas com o Igor, o Thiago Silva e o Luiz Alberto. Quase um três contra três como você disse né Paulo Falcão. E aí a liga chega ao gol com o Bolanhos. Na primeira finalização do jogo a liga chega ao gol e faz um a zero. A dificuldade aumenta. Mas o jogo está começando. Agora o Fluminense é de três a zero. Para levar a disputa para a prorrogação. Aí o Rúcia cobrando. Jogando na esquerda. Tocando no Bolanhos. De novo o Rúcia. E esse é o Ambrosi. Adiantando. Buscando o Bolanhos o autor do gol. Aí recebe o Manso do lado esquerdo. Agora tocou por último no Manso. O Bandeirinha está marcando o lateral. Ele marcou assim. Para ninguém perceber. A bandeirinha rente a perna esquerda assim. Ele deu uma pontadinha para o lado. Timidamente. Timidamente. Foi o mesmo. Ficou com vergonha a marcação errada que ele cometeu. E aí vindo o Bieler. E o lateral favorece o time da Liga Deportiva Universitária. O Caio vai falar também já. Se é hora de manter a tranquilidade. Se é hora de jogar tudo para o alto. E partir com tudo. Qual deve ser o comportamento dentro do campo. Respeitar o sistema tático. Não tem jogo inteiro pela frente ainda. Aí o Ambrosi vai chegando o Conca. Mais atrás fica o Thiago Silva. E aí Caio. Como se comporta um time nessa situação Caio. Olha nessas horas não adianta você desobedecer. Esquecer a parte tática. E se lançar. Desorientado. Desorganizado a frente. Porque aí acontece o que aconteceu no gol. Você vai ter o contra-ataque. E é o ponto forte dessa equipe. É importante que o Fluminense administre. Pelo menos sinta o golpe. Importante. Mas vamos dar a cara a tapa. Vamos sair para o jogo. E principalmente pelas laterais. Aí o Gabriel ajeitando para o Aruca. Cícero se movimenta. Recebe. A marcação do Araújo. A bola fica com o Bolanhos. Um dos principais jogadores da Liga. Aí o Bieler. O Argentino Bieler tocando. No conterrâneo dele. O Manso. Que tenta virar o jogo para o Guerron. Júnior César se apresenta. Toca na bola. Ele tocou com a coxa. O Fernando Henrique. Meio assim. Quase que na barriga. O Fernando Henrique poderia até ter saído. E defender com as mãos. Perfeita a sua colocação. Só não pode receber o goleiro. A bola tocada com os pés pelo companheiro. São oito minutos de bola. Ronaldo deste primeiro tempo. Está começando a decisão. O grito de eu acredito. Vai ter que ser mais forte ainda. Da torcida do Fluminense e do Maracanã em todo o Brasil. Aí o Thiago Neves. Mais atrás do Thiago Silva. Tem o Gabriel do lado direito. O Washington centralizado. O time da LDL está inteirinho no campo defensivo. O levantamento é para o Cícero. Araújo subiu com ele. Cícero tocou para o Washington. Levou para o pé direito. O Washington bateu para fora. Hora para fazer o empate. Alguns minutos depois. Ajeitou a passada o Washington e errou a finalização. Como lá, né? Ele também teve na frente do gol. E não conseguiu fazer. Aqui justificou que o Renato disse. Cabeceia bem. De novo, se eles ganham a segunda bola de cabeça e colocou o Washington. Falta um pouquinho de tranquilidade, digamos assim. A pressão não está forte. E é o tipo do gol que não pode perder, né? 1 a 0 perdendo, jogando em casa. Poder pode, não deveria. Não deveria. Fez tudo certo. Ele teve a calma para se agentar, para ver a posição da bola. Errou a finalização. Thiago Neb recebeu do lado esquerdo. É muita velocidade. Tentou no centro para o Washington. Chegou o Cádia lá atrás para cortar. Ajeitando para a Vera. Aí o Vera sai jogando. Ali pelo lado direito. Chega a Júnior César. Luiz Alberto vai dar o bote certo. Ganha a jogada. Trabalha com o Igor. Aí é conta quem recebe. Gabriel se infiltra ali pelo meio. Jogada é com o Arouca. Aí recebe o Gabriel. Cícero passa na ponta direita. Fica no chão o Gabriel. Já tirou o Gabriel agora. E arrumou o contra-ataque para a Liga. Bolanhos recebe do lado esquerdo. Bieler passa pelo centro. Ele tentou o drible e ganhou do Thiago. Que perigo. Bolanhos. Tocou para trás. Manso errou. Jogou para fora. O Gabriel arrumou o contra-ataque. O Bolanhos tocou no pé esquerdo do Manso. E por muito pouco a Liga não fez 2 a 0 com 11 minutos. A torcida vai ter um papel decisivo a partir de agora. Ela também não pode se intimidar diante do que está acontecendo no jogo. E muita bola rolando pela frente ainda. Aí o Gabriel do lado direito. Ajeitando para o Conca. Aí o Thiago Neves. Ele chuta forte de fora da área. Thiago levou. Fez o drible. Clarinhou. Bateu para o gol. Gol! O da Fluminense! Thiago Neves. Camisa 10. Empata o jogo no Maracanã. Jogada individual. A bola próxima do corpo. O chute foi no cantinho esquerdo. O goleiro Cevádio saltou. Dizem que o ponto fraco dele é exatamente o lado esquerdo. E Thiago Neves marca o quinto gol dele na Taça Libertadores da América. 12 do primeiro tempo. Está tudo igual de novo, Paulo Roberto Falcão. 12 minutos também. Foi o gol do Conca no jogo lá em Quito. Tenho impressão que esse gol possa dar ao Thiago Neves uma condição de ser o grande destaque do jogo. Momento perfeito para o Fluminense empatar o jogo depois de tomar 1 a 0 com 5 minutos. Aí o Conca jogando mais atrás do Igor. Junior certa do lado esquerdo. O Thiago Neves vem pé do jogo. Passou muito forte. Guerron foi. Thiago Neves brigou e ficou com a bola. Aí o Igor. Esse é o Conca. Cícero ali mais pela minha direita. Na ponta direita o Gabriel. Já recebe o lateral do Fluminense. Aí o Gabriel fez o drible. Pé esquerdo. O levantamento. Araújo tirou. Bora voltando o Conca. Outro chutamento fora da área. Aí o Conca tentou para o Cícero. Linda bola. Põe para o gol. O Cícero segura firme. Pois é, Caio. O Fluminense chegou ao empate. O monstro está recebendo a bola. Aí já vai arrumar o ataque para a Liga. O Fluminense recupera. Só na bola. Junior César para Luiz Alberto. Aí Conca. Caio fala já. Bola com o Gabriel. O Maracanã vem junto com o Fluminense. Gabriel vira o jogo para o Thiago Neves. Recebe do lado esquerdo. Acredita, Thiago. Bateu para o gol. Bora, tocou no Cádio. Aí saiu jogando o Vera. Trabalhando com o Guerron. O Guerron que vestiu a camisa do Flamengo na segunda-feira. E hoje se desculpou. Diz que não entendia o tamanho da rivalidade. Não tinha conhecimento do tamanho da rivalidade. Porque a Liga treinou na Gávea, mano. Na sede do Flamengo. Junior César dominando ali do lado esquerdo. Em Washington. Anichão falta. Baldassi não marca. O Oscar fica sentindo. Não se conforma. Está jogando pela direita o Guerron. Luiz Alberto na marcação. Thiago na sobra. Igor agora como se fosse o zagueiro central. Levantamento para o Biela. A bola vai diretamente nas mãos do Fernando Henrique. E aí Caio. 14 minutos. 1 a 1, Caio. O jogo é muito bom, né, Luiz? A Lidu como era de se esperar. Vai você. E vem a Liga de novo ali. Pro Conca chegou e fez o corte. Como era de se esperar. É uma equipe que explora muito bem o contra-ataque. E a tática é importante. Tudo isso vale muito numa decisão. Mas o primordial é a qualidade. É o individualismo. É a personalidade do grande jogador. Foi isso que fez o Thiago Neves no lance do gol. E o Araújo agora nem recuou. Tocou pela linha de fundo. O suficiente para provocar um frisson no Maracanã. O Austin está lá na marca de pênalti. Descanteio para o Fluminense. Aí vem cobrança do Thiago. Faz o levantamento muito forte. O Austin tem que voltar. Conseguiu tocar de cabeça para trás. Tirou o Araújo. Aí o Manso. Se desfaz da bola, dá um chutão. O lateral favorece o Fluminense. O Fluminense que ainda tem contra-se os números. Somente uma vez em 49 anos. Um time que perdeu o primeiro jogo por dois gols de diferença. Saiu o campeão. Bola com o Junior César do lado esquerdo. Filho da Liga todo no campo defensivo. Levantamento é para o Cícero. De cabeça para o Washington. A bola vai passando. E o Campos. Fez um dos gols da Liga. E a equipe sai jogando. Aí trabalha com o Capitão Rúthia. Aperta o Junior César. O Rúthia conseguiu tocar na Copomal. O lateral é para o Fluminense. Passamos de 15 minutos e meio de bola rolando no primeiro tempo. A Liga fez 1 a 0. O Fluminense empatou com o Thiago Neves. Aí jogando o Guerron. Aí o Manso. De novo para o Guerron. Ele tem uma força física impressionante. É o Araújo. Se antecipo e tocou no Luiz Alberto. Aí trabalha com o Igor. De novo no Araújo. E o Thiago Neves mais pelo lado direito. Tentou para o Washington no centro. Aí vai o Washington. Foi lá o Campos. Tentou o drible. O Washington apertou. Que coragem do Campos. Coragem e um pouco de responsabilidade. Aí o Manso. Do lado esquerdo ele trabalha com o Bolas. Passou mal. Gabriel faz antecipação. Thiago Neves na ponta direita. É para ele. Thiago Neves domina. Cícero vai pelo centro. O Thiago Neves perdeu na primeira mais volta. E se recupera. Mas o Vera apertou. Apertou e conseguiu tocar. O desespero do Renato Gaúcho. O Thiago inverteu agora. Mas de qualquer forma. O Bieler marca do lado esquerdo. E o Guerron marca do lado direito. Não fica despovoado o campo defensivo do Fluminense. Levantamento para o Washington. Aí Conca. Júnior César. Dezessete minutos de bola rolando na decisão. Ambrose corta a bola sobra com o Thiago Neves. Lá no chão. Falta sobre ele. Héctor Maldás está marcando. Gol. A gente se vê por aqui. Itaú. Itaú Brasil. Celebrando a cultura nacional. Mais uma vez aí a falta sobre o Thiago Neves. Claro, né, Héctor? A falta clara. Pela segunda vez uma entrada sem a bola estar em disputa. O pontapé é dado direto no jogador aniversário. E o árbitro nem verbalmente é divertido pela torre. E a jogada de bola parada preferida do Fluminense. A falta cruzada da lateral, mas na intermediária. Agora vai o Conca para fazer a cobrança. Luiz Alberto Zagueiro vai lá para a grande área. 38 metros e 90 a distância da bola para a linha de gol. Cícero também na grande área. O Washington. Thiago Silva são os ótimos cabeceadores do Fluminense. O Fluminense já fez 11 de bola parada nessa Libertadores. 11 de bola parada na Libertadores fez o Fluminense em 25 gols marcados. Vai o Conca. Aí vem levantamento do Conca. Olha o toque de cabeça do Araújo. Ele tirou. Brigou o Washington. Tocou para trás. Thiago Silva. E a sobra do Bieler. Mas o Igor não desiste. Agora é a vez do Guerron dar um chutão. O Fluminense vai pressionando. Conca tentou o toque. No centro. Luiz Alberto brigou. Agora fica com o Conca. Justineu que houve falta na dividida. E Luiz Alberto do Conca um ou outro, no entendimento do Baldassi, cometeu a falta. Fim de semana de velocidade na tela da Globo. No sábado, treino que define as posições de gargada para o grande prêmio da Inglaterra de Fórmula 1. A partir das nove da manhã. E na sequência, a quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Estocar, direto de Campo Grande. Na Fórmula 1, Felipe Massa vai defender a liderança no fim de semana. E na Estocar, a luta pelas dez primeiras posições. Por um lugar na fase final. Aí o Gabriel jogando mais atrás agora no Thiago. O Gabriel era perto, o Thiago se enrolou ali. Não tem ninguém para ajudá-lo, além do goleiro. O Thiago tenta fazer o giro e acabou. Ele chutou. Eu tinha presente agora batendo o próprio pé dele. Mas o Renato está fazendo o gesto de que está vendo mal aí. Exatamente porque o Renato interpretou que agora tocou na canela do adversário. Vamos ver. Razão, o Renato, né? É. A bola não, a bola é esvalada, né? O jogador do NDBU. O Fluminense se recupera com o Gabriel tocando lá para o Washington. Agora fica com o Campos. Valeu, jogueiro curtindo, mas de meia ali. Passa errado, Conca recupera para o Fluminense. O Washington na ponta esquerda e Cícero centralizado. Conca tentou a bola redondinha para o Washington. Ajeita para o Thiago Neves. Aí o Júnior César Guerron vai no carrinho. Para espirrada. E nessa próxima falta, sempre o Campo, cometida pelo Guerron. E o Héctor Baldassi. Vai marcar a falta nisso. Não, não, não. Não apontou o favor do NDBU. Que risco, José Valdeiro. Ele não viu uma falta dessa. Daqui a pouco não vai ver um pênis. Olha lá. O corpo do adversário, um hábito com experiência. A qualidade técnica que tem o Baldassi, não pode comer do seu. É uma coisa que eu já estou falando antecipadamente. Minha rodada de quarta-feira passada, eu disse que ele era um pouco complicado. Olha o Manso recebendo do lado direito, sempre perigoso. Cruzamento do Manso. Fernando Henrique acompanha. Fica bonito com a bola. Diga, Falcão. E o jogador Fluminense vai ter que ter muita calma. Muita tranquilidade. Num momento desse, no dia em que essa situação que o Hath já falou, pode arrebentar e perder a cabeça. Tem que jogar porque não pode perder tempo. Fluminense tem que jogar a bola. O Ascon trabalhando com o Cícero. Aí recebe o Conca. Thiago Neves na ponta esquerda. Conca tentou o chute para o gol. A bola vai pela linha de fundo. O Globo, a gente se vê por aqui. O gol de empate do Fluminense marcado pelo Thiago. A comemoração da torcedora e do Renato. Ou seja, estamos com 20 minutos. Claro que a decisão não está empatada. Está 4 a 2 para a Liga. Mas em relação ao projeto de hoje, está como começou. Diga, Eric. Pode parecer impressão minha, mas... Todas as vezes que o Edgar Balsa chega à beira do campo para falar com o Bolanhos, o Bolanhos nem é com ele. Vai andando, com um jeitão meio marrento. Ele parece que não está querendo ouvir muito o que o técnico fala, não. O Eric está ali do lado do banco da Liga acompanhando esses movimentos todos. Vai jogando o Gabriel. Aí o Cícero. É o coelho e cabeça, o Araújo apertando. A bola fica lá atrás. O Damina. É o Cade. Saiu jogando com o Ambrosi. Aí o Aroca aperta. Não permite que ele tenha liberdade. Chutando. O Gabriel tentou a antecipação, mas o Bolanhos deu um corte e ganhou. O autor do gol da Liga. Trabalhando no meio. Para o Manso. Que perigo é esse Manso? O Argentino cortou o Luiz Alberto. Agora fica com o Paraguai e o Vera. É da Seleção Paraguai. É titular da Seleção Paraguai. Aí o Guia Romp que é titular da Seleção Equatoriana. Vai jogar no Getafe da Espanha depois da Libertadores. Aí o Manso. Vai de atrás no Campos. De novo no Guerron. O César encosta na marcação. Não permite que ele tenha liberdade para fazer o que fez lá em Quito. De qualquer forma ele consegue o cruzamento, mas Luiz Alberto chega cortando. Aí o Cícero. Foi falta. Aí o Ruti chegou. O Cade chegou, deixou o corpo e fez a falta. O Héctor Baldassi está marcando. Olha o lance aí. Vamos ter um campeão em média depois da Taça Libertadores. Ou o primeiro título para o futebol equatoriano. Ou o décimo quarto para o futebol brasileiro. Se ser em profundidade muito forte. Cevados vai saindo goleiro da Seleção Equatoriana para fazer a defesa. Amanhã depois da Grande Família você vai curtir casos e acasos. Nesta sexta depois do Globo Repórter tem a estrega de guerra e paz. Vai chamando o Cevados. Dá um chutão lá para o ataque. Leuzinho de cabeça do Manso. Bieller. Manso se posiciona livre. A habilidade está acima do Igor e ganhou. Desmacou falta do Igor sobre o Manso. Está numa noite de inspiração do Argentino Manso. Esse número 21. Ele é experiente. Jogando independente no Nils. Esteve no futebol francês. E a falta para o Ruti é fazer a cobrança. A preocupação do Fernando Henrique. Aí recebendo o Campos do lado direito. Bola saiu o lateral. Favorece o time do Fluminense. Conseguiu o 2x0 de cabeça. O Cade e a bola saiu lateral. Para o Fluminense novamente. 23 minutos de bola rolando no primeiro tempo. A Liga fez 1x0. Com o Bolanhos número 7. O Fluminense empatou. A Liga fez 1x0 ao 5. O Fluminense empatou. Aos 12 minutos com o Thiago Neves. A Liga continua sustentando a vantagem do jogo de Quito. A vitória por dois gols de diferença. Aí o Gabriel recebendo do lado direito. Se desmarca o Igor e a bola é para ele. Olha o Igor. Tentou o toque de primeiro e entregou nos pés do Cícero. Foi desarmado pelo Cade. Aí sai jogando o Vera. Perdeu. Conca. Roubou bonito. Na ponta esquerda o Julio César. O Conca foi puxado duas vezes e não marcou. Aí o Thiago Neves corrigiu. Tocou no Igor. Arrumou no Conca. Aí o Washington recebe pelo centro. Tem o Gabriel livre do lado direito. Gabriel dominou. Vai para cima da marcação do Ambrose. Fez o levantamento. Olha o Thiago descendo de cabeça. A bola sobra nas mãos do Cevádeos que saiu para fazer a defesa. Fluminense está jogando dos lados de campo. Agora buscando mais a bola levantada. Te agrada sim, Caio? Me agrada. Até pela característica dos dois atacantes. Quando você tem o Washington e o próprio Cícero à frente. São dois jogadores estáticos. Dois jogadores que não tem tanta mobilidade. Aí você tem que jogar em cima dele e se aproximar. Fazer com que eles trabalhem como pivô na frente da defesa adversária. Já tem aquecimento, Ilan? É. Renato agora chamou o preparador físico do Fluminense e mandou colocar Dodô no aquecimento. Aí o Manso tentando a jogada com o Guerron. Igor desvia o lateral favorece a liga. Portanto, Dodô começa o aquecimento com o preparador físico do Fluminense. Está fazendo alongamento o Dodô. Você vê aí, olha. O Dodô e o Fábio Massaredian que estão indo para o Internacional de Porto Alegre. Vai pela direita. A liga para fazer a cobrança do lateral. Você vê a preocupação do capitão Luiz Alberto. Olha o Campos para fazer a cobrança do lateral. Aí o Guerron com o Igor. Também chega o Conca. Guerron evita a saída de bola pela linha de fundo. Dois jogadores do Fluminense. O Guerron com o Copa. Ele é muito forte. E o Bandeira vai marcar. Falta sobre o Guerron. Acertou, Wright? Errou. O Guerron abriu os braços. Ele não pode impedir que o adversário consiga jogar na bola. Faltosamente no momento que ele abre o braço. Olha lá. Ele não deixa para um lado e não deixa para o outro. Teria que ser marcado. Irregularidade por causa do jogador da LDO. Do Guerron. É forte o tal do Guerron. E o Manso vai lá para fazer a cobrança da falta. Que é quase um escanteio. Cheguei o zagueiro Cade. Vê também o Bieler. O Cade é o número 3. O Bieler atacante é o número 16. Em bola levantada para a área do Fluminense. Manso na cobrança da falta. 26 minutos do primeiro tempo. Aí o levantamento. Desfio de cabeça do Washington na primeira trave. É sempre a função do Washington ficar na primeira trave. O capitão Urrutia ajeitou ali a chuteira. E o Campos vai para a cobrança do lateral. Arremessando. Aí Guerron. Tenta fazer o giro. Aperta o Conca. Aperta o Luiz Alberto. O Guerron ganhou. A bola tocada para o meio da grande área. Chegou o Igor. Botou na fogueira para o Luiz Alberto. Que dificuldade para sair dali. Agora o Gilmar com a falta. Vamos à participação dos internautas que navegam pela grande rede. Participam das nossas transmissões. Quem deve sair para a entrada de Dodô? É a pergunta da Márcia dos Santos do Rio de Janeiro. Antes do Falcão e do Caio Reich. Diga aí. É o seguinte. O Baldazzi. Ele está no Rio número 16. Na cara dele puxar o Luiz Alberto. Impedir que o Luiz Alberto chegasse na bola. E marcou somente depois que a bola sai. Eu faria o que o Renato está fazendo agora. Mandou o Dodô esperar. Muito cedo. Muito cedo para você. Porque se ele colocar o Dodô e pensando em ganhar o jogo. Ele vai te dar um volante. E aí eu acho que o Fluminense está com muita dificuldade no setor de marcação. É onde está dando contra-ataque. Tem que ter equilíbrio. Olha o Cícero ali. Falcão recebendo a ponta esquerda. Thiago Neves na grandeira. Cruzamento para o Thiago Neves. O Dodô Tricolor. Outra vez Thiago Neves. Número 10 para virar o jogo. Bora para o Cícero. O lateral não tem impedimento. O cruzamento vem para o Thiago Neves. Na cara do Cevados. 28 do primeiro tempo. O Fluminense vira. O Thiago Neves pode curtir o frisson que é o Maracanã. E o Falcão disse. Tirar agora. Muita gente achando que era o Cícero. E o Fluminense vira o jogo. Então o Dodô tem que esperar um pouquinho mais Caio. Agora mais do que nunca. Agora eu acho que está dando certo. E no momento da decisão que aparece o grande jogador. Thiago Neves não tem aparecido muito na armação. Mas é o forte. A grande característica desse jogador. É a conclusão. Entrar na área. Criar o perigo para o adversário. Está sendo muito importante. Até agora tem sido decisivo. Olha o Roberto Falcão. Agora está 1x0 em tese para o Fluminense. Que precisa de 2x0 para forçar a prorrogação. Isso é de 3x1 no caso agora. Muda alguma coisa no comportamento do time Falcão? Olha eu acho que o Fluminense tem que ter muito cuidado no contra-ataque. Às vezes você começa a ganhar um jogo. O bolso tem uma defensiva. Quase sempre. Você tem que ter equilíbrio. Vai lá Luiz. Vai lá Luiz. E olha o Fluminense de novo. O levantamento para o Cícero. De cabeça para o Thiago Neves. Na linha de fundo do Thiago Neves. Noite inspirada do Thiago Neves. Tentou o drible. Mais atrás ficou o Gabriel. Levou o Thiago. Tentou para o Cícero Araújo. Chega rasgando. Aí o Aroca. Mais atrás do Manso. Dá um top para o Thiago. Estilo que hoje. Está quicando na frente. Veio que está tocando no canela. Mas ele tem um potencial enorme. E fez a recuperação agora. Retrando para o Fernando Henrique. Perdeu a bola. Brigou o Bieler. Fernando Henrique. Vai se corrigir para o Júlio César. Atirar dali. É um problema. O Fluminense atrás está muito mal. Do meio para trás está um horror. Por isso tem que corrigir aquele setor ali. Você ganha o jogo. Às vezes corrigir o setor defensivo. E não enchendo de atacantes. E quando eu falei do Thiago Neves. E parecia que é o dia do Thiago Neves. Você sente quando o jogador está ligado. Porque tem qualidade. Que não sabe para o jogo. Quando aparece. Está comprovando. Luiz. É final de Libertadores. Não é lugar de brincar. Não é lugar para você tentar sair jogando. Dá um bico na bola. Afasta o perigo. Depois se reposiciona e briga pela segunda bola. Jogou a se benzer depois da jogada. Olha o Cícero. Dominou. Para o Washington. Olha a chance do terceiro. O Washington caiu. Aperante. O jogador não conseguiu. O Washington botou na frente. Hector Baldassi da última vez que teve no Maracanã. É bom nem lembrar. Com o jogo do Flamengo e defensor no ano passado aqui. Ele aplicou muito mal o jogo. Mas o Raik era o comentário dele atrás daquela partida. E esse ano prejudicou o Santos laborosamente contra o América na cidade do México. Não parece que ele não gosta do time brasileiro. Não estou entendendo. Que foi ou não foi bem vindo. A sensação que eu tive daqui de cima a pouco distante. Que era uma penalidade clara. Porque a bola estava do Washington. Ele não toca na bola. E é atropelado pelo Drive. Isso é pênalti. Olha o lance aí. Olha o Washington. Olha o Ambrose. Já está empurrando. Olha o Ambrose. E aí, Raik? Ela fez tudo que tem direito. Ela não vai na bola. Ela atropela. Ela faz uma trançada. Primeiro ele voa lá. Nesse momento já segurou. Já segurou. Ela está segurando só empurra. E agora no meio do corpo do adversário. Ela que tem a bola tocada. Ele nem na bola toca. O Baldazzi realmente é um caso perdido na minha opinião. É absurda a decisão. Ou as decisões que é absurdas. As decisões que ele toma na partida. E a falta para o Fluminense. Cartão amarelo. E a falta para o Fluminense. E o R16 tomou o cartão amarelo. Ele mesmo, Eric. Bieler punido com o cartão amarelo. 31 do primeiro tempo. Olha a jogada de bola parada do Fluminense. Que hoje ainda não entrou. Tiago Neves vai na cobrança. O Aston na grande área. Vem o levantamento. Escanteio está marcando o Baldazzi. Posso fazer uma pergunta para o Haidt? Haidt, se ele marca o pênalti. Não teria que expulsar o zagueiro? Também. Exatamente. Era o último. O Aston era o jogador que estaria finalizando o gol. Agora é realmente um negócio preocupante. Tiago Neves na cobrança do Escanteio. Vem levantar. Tudo vem Fluminense. Aí o Tiago Neves levantando. O Aston na segunda trave. Agora tocou no corpo do Aston. Sobrou com o Campos. O Júnior César. 32 minutos de bala rolando no primeiro tempo. A liga fez 1 a 0. O Fluminense virou. Aí o levantamento do Conca. Vai saindo o Cevagas. Mas o Cade intercepta e tira dali. Vera com o peito. Chutando o Campos. Aí o Bolanhos. Tiago Neves briga pela bola. Pela espirrada sobra com Vera. Vem o Conca. O Fluminense agora dá sufoco. Dá pressão. Ambrose fica com a bola. O Cida compreende. Ligou o Cícero. E o Júnior marca a falta do Cícero. Golbo. A gente se vê por aqui. Vivo o Bré. Recarregue e vale mais. Vivo o Bré. O momento que o Fernando Henrique, depois do erro, fez o sinal da cruz e agradeceu o apoio da torcida. Aí o Manso. Bolanhos. Chega, Gabriel. Bolanhos levou. Está no chão. Bolanhos e a falta sobre ele está marcando o Héctor Baldassi. O novo Gabriel ali se confundiu na jogada e proporcionou a marcação dessa falta. Fernando Henrique está preocupado. Vai pedir a formação da barreira no canto direito. Protegeu o canto direito dele. E o Bolanhos vai para a cobrança dessa falta. Olha, a Liga também tem uma jogada. Todo time hoje, de ponto do futebol mundial, tem jogada de bola parada. Muito trabalhada. O Campos é um dos principais. Olha o cruzamento. Chegou para cortar o Washington. E o Fluminense tem esse antídoto, né? Que lá a bola tocou na cabeça do Washington e ficou na cabeça do Rutger. Aí o Washington jogou para escanteio. O Washington vai lá para a primeira trave. O Thiago Silva orientando. E o Bolanhos vai lá na cobrança de mais um escanteio, favorecendo. Mais um escanteio no jogo, né? O primeiro para a Liga. Vai lá Bolanhos para fazer a cobrança do escanteio. Aí vem o levantamento. Na perna trave. O Washington furou! E o Fícero jogou para escanteio de novo. O segundo. Estabolecendo a Liga. A expressão do Washington de preocupação. E o respirar ofegante também do centroavante do Fluminense. Hoje tem algo mais em todo mundo mesmo. Aí Bolanhos. Levantamento. Agora sim o Washington. Chegou tirando do escanteio do Thiago Neves. Ele é marcado pelo Ambrosi. O Ambrosi tentou antecipar. O Liga agora marcou a falta do Ambrosi. 35 minutos do primeiro tempo. E o Manso agora... O Hector Baldassi é um problema dele, né? Ele prende o jogo, Hector. Ele prende o jogo. É um árbitro que eu realmente vou esperando acabar. O primeiro tempo para poder fazer uma variação mais concreta. Mas realmente as decisões dele são... Algumas delas extremamente equivocadas. Thiago Silva com o Manso. Perdeu de novo. Manso foi para a jogada. Thiago Silva consegue a recuperação. E a sua terubineta para o Fluminense. Novo a gente se vê por aqui. Novo gol. Lindo como nunca. Gol como sempre. Apreocupado o Edgardo Balsa. Argentino técnico da Liga. É a decisão da Libertadores para você. Aroca passa errado. Recuperação do time da Liga. O Rúcia toca na esquerda para o Ambrosi. Aí Gabriel apertou. Ele faz o levantamento para o Bolanhos. Thiago Neves toca de cabeça. Voltou para cobrir as costas do Gabriel. Agora o Thiago Neves. Alotado o Maracanã. Renda de 3 milhões... 910 mil reais. A maior renda da história do futebol brasileiro. Os preços foram, inclusive, majorados. 78 mil pagantes. 90 mil pessoas no total. Acerrado do Conca. Lateral favorecendo a Liga. Aos 36 minutos. Um volume de erro de passe grande, né, Falcão? É. O meio-campo do Fluminense não está bem. Eles erram passes de perna. Parece muito tenso e nervoso. O passe quando tem que ser forte. Então devagar. Quando tem que ser devagar da forte. Então não está bem o meio-campo. Então tem que evitar que a bola passe pelos dois jogadores, dois volantes, pelos zagueiros. Tem que tentar jogar para o Thiago e para o Conca para que eles possam resolver. Porque parecem os dois, mas em condições técnicas de resolver o jogo. 37 minutos do primeiro tempo. Thiago Silva dá um chutão para frente. Vera recupera, mas Aroca conseguiu tocar ali para o Igor. Foi na dividida o Igor. Ela ficou com o Bielha e ele sobrou com o Guerron. Passe errado, o Gabriel recupera. Aí trabalhando com o Conca. Conca tentou para o Cício, antecipação do Araújo. O Rúcia fica com a bola, o capitão da Liga. De novo no Bolanhos, pelo lado esquerdo, tem sido talvez a principal jogada da Liga. Além do Guerron, claro. Olha o Guerron onde vai para receber. Na ponta esquerda, agora marcado pelo Luiz Alberto. Guerron levou sorte, ficou com a bola. Gabriel apertou. E roubou. Sai jogando com o chutão para o Washington. De cabeça pelo meio para o Thiago Neves. Tem o Júnior César solto do lado esquerdo. O Thiago vai passar de pé direito para o Washington. Aí o Campos se antecipa. Era uma jogada fácil ali com o Júnior César. Aí está o Vera. Outra vez no Campos. 37 minutos de bola rolando no primeiro tempo. A Liga começou vencendo, o Fluminense virou. A Liga ainda tem a vantagem de um gol. Construída no jogo de quinto, na vitória por 4 a 2. Aí o Conca. Vai jogando com o Gabriel. Tem o Cícero na ponta direita, ele trabalhou com o Arouca. Aí uma jogada do Bolanhos. Aí vem o Arouca. Levou o Washington, vai para o centro. Passa errado para o Washington. Araújo sai jogando, o Cícero apertou. Araújo ganha, agora fica com o Ambrosi. Lateral da seleção equatoriana. Levantou errado. Posta de bola para o Fluminense. 38 minutos do primeiro tempo. Aí o Conca recebendo. Outra vez o Gabriel. O Washington vai lá pelo centro. Bolanhos aperta na marcação. Ele trabalha com o Conca. Conca no Thiago Neves. Deixadinha para o Júnior César. Vai passar o Thiago Neves na ponta esquerda. O Júnior trouxe pelo meio. Levou o pé esquerdo. Bateu. Jogou para fora. Globo. A gente se vê por aqui. Casas Bahia. Móveis com entrega e montagem garantida. O gol da virada do Fluminense. Jornada de Cícero pela esquerda. E a conclusão do Thiago Neves que fez os dois gols. E a comemoração do Somália do Roger no banco. O Renato vibrando. Luiz. Um detalhe sobre essa comemoração. O Dodô já é conhecido por uma certa frieza. E nesse momento do gol. Ele foi o único jogador. Que não entrou no campo. Não foi para a grama. Comemorar o gol do Fluminense. Sequer esboçou um sorriso. Eu estava observando o jogador. Luiz Alberto ganhando. Fizinho do primeiro tempo. Essa é a parte final do primeiro tempo. Quase 40. Aí o Vera tentou lá na direita para o Guerron. E a Bucilla joga para o lateral. O que eu digo? Por que o Luiz Alberto tem que sair lá? Faltando signos para terminar. Ele é zagueiro. O time da Ligue 1 só joga no contra-ataque. Quer o espaço nas costas do Juno César. Quem é que tem que ir ali? O Luiz Alberto. Ele vai lá no meio. Não dá, né? O lateral favorecendo a Liga ali pela direita. Vai chegando para a cobrança. O Campos. O Guerron quase na linha de fundo. E aí o Manso. O Manso faz o levantamento para o Bieler. É um perigo. O Bieler não alcança. Tiro de meta para o Fluminense. Nesta sexta, depois do Globo Repórter, tem a estrega de Guerra e Paz. Mais uma vez a bola para o Bieler. Quase que ele alcançou. O esforço ali do Camisa 16. Foram nove finalizações do Fluminense. Duas da Liga. Sendo quatro delas do Thiago Neves. E dois gols. Gabriel. Cruza essa bola ali para o Thiago Silva. Luiz Alberto. A marcação agora da Liga na saída de bola do Fluminense está provocando esse número incrível de erros. O time não conseguiu se acertar. Onde você está sendo marcado sob pressão nessa derribola? O Falcão tem que ter uma receita programada. Olha o Guiarrão ali para a direita. O Falcão fala já. Guiarrão tentou o drible. Ganhou do Luiz Alberto. Está no chão. Não é falta. Não. Mandou seguir. O Baldassi agora mandou seguir para o lado do Fluminense, Wright. Foi falta. Claro. Na entrada da área. O Thiago Neves. O braço cortou a bola espirada. Levou sorte. Agora o Thiago Neves tentou para o Ticeiro. Passe. Digamos que o pensamento foi adequado, mas o Cícero não respondeu a tempo. Diga, Falcão. Naquele lance lá tinha só um jogador da Liga na frente. Ele conseguiu neutralizar a saída de bola do Fluminense. Por quê? Porque é lenta a saída. Demora. E um jogador só consegue marcar dois. Como aconteceu naquele lance lá. Aí o Gabriel recebendo na direita. Trabalhando com o Aruca. Cícero passa pelo centro. Thiago Neves recebeu de fora para bater para o gol. Agora tocou no Araújo. Voltou no Conca. Aí o Conca levanta buscando. O Cícero dominou bonito. O Cícero um abraço e tira. O Araújo dá um chutão. O Vera completou. Aí o Igor. Marcado pelo Bieler. Hoje é que vai marcar lá o Bieler. Vai pressionar. Já no cima tocou no Igor. Aí recebe o Aruca. Ajeitando para o Conca. Cícero vai pelo centro. Cícero na direita. Olha o Cícero. Está marcado o impedimento do Cícero. E aí José Roberto Wright. Não tem dúvida. Cícero está adiantado. Ele vai sair em busca da... Você acha mesmo? Eu acho que não. Perfeito. Lá de dentro. Desculpa. Cícero está em posição legal. O assistente levantou a bandeira equivocadamente. É, rapaz. E a posição do Cícero não é pouquinha não. Muito atraso. O assistente equivocou-se. Mas realmente, olha lá. Essa é a posição. Eu me referia ao jogador que estava lá dentro da área. Me adiantava. Mas a bola não é para ele. Bandeirinha muito mais à frente. Cícero perfeito. Exatamente. Está marcando o último homem de ataque. Ele levanta. Levanta um tempo depois. Lateral Fluminense 43 do primeiro tempo. Daqui a pouco tem um show no intervalo. Com muitas atrações para você. Aí o Conca deixando para o Washington. Trabalhando no Conca. Conca tentou no Cícero. Voltou no Conca. O Argentino briga. Domina. Cai. Sofre a falta. E o Juiz está marcando a falta em cima do Conca. O Ambrós fica com a bola. O Vera também. E é outra vez a chance do Fluminense para a jogada de bola parada. O Dr. Baldassi vai ali. As ponderações ao Manso. Eles são conterrâneos. E o Conca vai para a cobrança da falta. Fluminense que dos 26 gols marcados na Libertadores fez 11 de bolas levantadas na área do adversário. Aí você vê o Conca concentrado. O Washington na grande área. Luiz Alberto. Tiago Silva. Fizinho do primeiro tempo. Que hora boa para sair o terceiro. Vai Conca na cobrança. Autorizado. Vem levantamento. Vem levantamento. A bola vai sobrar para o Washington. Tira Campos da frente do Washington. E a lateral para o Fluminense. O Igor na cobrança. Fechou ali para o Gabriel que arremessa dentro da área. Mas essa premissa de tempo, Igor. Mas o Gabriel tem a força do arremesso. Está na grande área. Olha o que faz o Gabriel. Arremessa lá na grande área. Pegou o Bieler ajudando lá atrás. Dá um chupão. Buscando Bolanhos. Bolanhos e Arouca. Maldássio vai parar o jogo agora. Para que o jogador da liga seja atendido. É o Vero ou é o Araújo lá no interior da grande área? Os dois usam o rabinho de cavalo, né? Camisa vinha. É o Vero mesmo, o Paraguaio. O Araújo número 2 está chegando aí agora. A gente revê a jogada. Viver ali com o Igor. O Juiz marcou. O Juiz na verdade paralisou o jogo. Não marcou a falta, né? Não marcou a falta. Ele chegou no jogador. O Jogador está no chão. Ele então paralisa. Vai cobrar uma bola ao chão. No local onde elas se encontraram. Quanto tempo de acréscimo nesse primeiro tempo? Ele deu dois minutos oficialmente. Só que ele agora vai ter que acrescer. Porque dois minutos é até uns 45. Nesse momento já estamos valendo esse tempo. E ele com certeza, por esse atendimento ao jogador da LNU, ele vai lá. Mas vamos acompanhar o que aconteceu. O Fluminense estica o pé com a intenção ou não de atingir, mas estica o pé. Fala, Caio Ribeiro. Eu acho que para o segundo tempo, dois detalhes têm que ser corrigidos pela equipe do Fluminense. O primeiro é o Araújo, ou o próprio Igor, dar um auxílio ao Gabriel aqui pela lateral, que ele está tendo muita dificuldade na marcação do Bolanhos. E o segundo é a saída de bola, como o Falcão já ressaltou. Se você não tem qualidade para fazer com que essa bola chegue com um pouco mais de clareza, um pouco mais limpa para os dois meios de ligação, faz a ligação direta, já que você tem dois jogadores de boa estatura à frente. Subindo o Cícero, tentou um desvio para o Washington, saiu o Cevádeos para fazer a defesa. Estamos no finzinho do primeiro tempo, nós vamos em tese a 47. Se o Baldass não acrescentar mais um minuto em função da última paralisação. Por enquanto, continuamos com os dois. Bola com o Gabriel. 46 e 20. Há tempo ainda para mais um ataque. Júnior César dominando ali do lado esquerdo. Aí o Conca passou da bola, ela fica com o Bolanhos. Pontosinho para o Urrutia. Brigou para ganhar o Conca. O Urrutia, Conca, melhor para o Conca. Arrumou para o Thiago Neves. Aí o Washington. Está no chão, o Washington mandou seguir. Agora o Conca. Recebe do lado esquerdo. Adiantou para o Washington, girou. Aí vem o Washington. Levou, ficou com a bola. Conca foi. Está no chão o Conca. Agora o Héctor Baldassi. Está na jogada para marcar a falta. O Washington faz ponderações ali ao Baldassi com essa camisa. Com esse vermelho marca-texto aí. Mas está adequado, né? E aí o lance do Urrutia no Conca, Raichi. A falta é clara. O chão dá no pé esquerdo, pé direito do Conca. Farta em cima, marcou. Mais uma jogada onde uma irregularidade. E isso. Com o Washington. Foi puxado e parou. Deveria ter prosseguido. Thiago Neves vai para a cobrança da falta. O que aconteceu no entendimento do Raichi e do juiz em cima do Conca. Thiago Neves vai para a cobrança. Dali é outro ponto importante na jogada de bola parada do Fluminense. Fizinho do primeiro tempo. 47, último lance do primeiro tempo. Thiago Neves levantou. Subiu o campus. Tira de cabeça. No momento em que a Pitector Baldassi termina o primeiro tempo da decisão da Libertadores do Maracanã. De virada. Fluminense 2. Liga Deportiva Universitária 1. O show do intervalo começa com os nossos repórteres. Momento em que... Nosso tempo você está vendo a imagem da torcida do Fluminense. Mas jogadores da Liga e do Fluminense agora cercam o juiz, o trio de arbitragem, que tem ainda a proteção do grupamento de policiamento dos estádios. São policiais vestidos à paisana, né? E aí nós temos o Luiz Alberto ponderando algo com o Hector Baldassi. Eric Ilan. Vou pegar aqui o Aruca enquanto o Thiago Neves está saindo para falar com o Ilan. Aruca, eram 90 minutos para dois gols de diferença. Agora são 45. Claro que é possível, né? Sem dúvida. Nós acreditamos até o final. Infelizmente levamos um gol, mas tivemos uma recuperação de ter feito dois gols. Agora vamos fazer de tudo aí para conseguir logo os gols aí nesse contempo. Zé Ilan com personagem do primeiro tempo. Estou aqui ao lado do Thiago Neves, que fez os dois gols do jogo, os dois gols do Fluminense. O time está no caminho certo para conseguir o resultado que precisa, Thiago? Está jogando bem. A gente está pressionando, aí ele deu lá. É isso que o Renato pediu, a gente está conseguindo fazer isso. Só que agora a gente precisa de mais um para igualar o placar. Então vamos continuar lutando, continuar tentando para esse gol sair. Você tem mais um gol no estoque? Tem, tem. Tem mais um, mais dois. Então vamos ver, procurar capixar na frente ali para esses dois saírem e dar o título para a gente. Luiz Roberto, 2 a 1 para o Fluminense. Se o Fluminense vencer por 3 a 1, nós iríamos para a prorrogação. Essa é a situação que diz o regulamento aqui no Maracanã. Exatamente. Então o Luiz Alberto me parece que deve falar espanhol. E por isso... Jogou nos Aragosta. Por isso é que ele é o único brasileiro no time do Fluminense que está indo lá e tentando dialogar alguma coisa com o Aragosta. Luiz... Diga! Para dar a informação que o Fluminense vai mexer, vai entrar Dodô no lugar de Igor. O que deve tornar, teoricamente, o time bem mais ofensivo. O que ele te pediu, Renato, Dodô? Tem que fazer mais um gol, pelo menos. Vamos ver se a gente consegue com muita movimentação e tranquilidade para tentar fazer gol. Eric. A LDU será a mesma do primeiro tempo, Luiz. Portanto, o Fluminense vem com uma modificação para o segundo tempo no Maracanã. Entrada de Dodô. A torcida, evidentemente, aplaude o Dodô no lugar do Igor. Sai o volante ou o terceiro zagueiro. Enfim, faz essa dupla função no time do Fluminense, o Igor. É um fato raríssimo, Renato Gaúcho, tirar o Igor. Por que você decidiu pela alteração, Renato? Por que você decidiu tirar o Igor e botar o Dodô? A gente tem mais 45 minutos para fazer no mínimo um gol. O atacante, o Dodô é inteligente. O rei cunha um pouco os fios, que a gente não pode perder os fios também por causa da bola aérea. A corrente dos jogadores do Fluminense, está aí o Dodô. No jogo contra o Boca, o Dodô entrou aos 15 do segundo tempo. Participou dos três gols. Sofreu a falta do primeiro. O passo para o segundo fez o terceiro. Contra o São Paulo também fez um gol importantíssimo. Logo depois do empate do São Paulo, o Dodô fez 2 a 1. E, de novo, o Dodô entrando no transcorrer do jogo. Aos 34 anos, ele vai lá, cumprimenta agora o Washington. E o Fluminense vai dar o pontapé de reinício de jogo no Maracanã. E além da qualidade do Dodô e das características, né? A mudança na equipe que o Renato citou, você acaba corrigindo um problema que o Falcão alertou no primeiro tempo, que é a saída de bola. O Cícero, como volante, tem um pouco mais de qualidade no passe do que tem o Igor. Vai começar o segundo tempo. Copas 23 horas e 6 minutos, horário de Brasília. Autoriza Hector Maldácio. Bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo da decisão da Libertadores no Maracanã. Dois para o Fluminense, um para a Liga. A Liga ainda tem um gol de vantagem nos resultados somados. Aí o Cícero já na nova função. Trabalhando de volante mais pelo lado esquerdo. Conca se apresenta, ele toca lá atrás para Thiago Silva. Comecinho do segundo tempo para você. Thiago Silva faz o levantamento, buscando o Washington. Ele tocou de cabeça. Bola fica com o Guerron. De pé esquerdo chegou limpando ali de forma estranha o Guerron. Cícero foi para a dividida, bola tocou no Vera e saiu em lateral para o Fluminense. O Renato de Gandula. Lateral cobrado do Júnior César para o Conca. Comecinho do segundo tempo, a torcida jogando junto com o time. Lá no Silva. Liberdade para o Arouca. Só agora o Bolanho se apresenta. Gabriel recebeu do lado direito. Passe errado. Mais um do Gabriel. Passe. Pois é, né, Falcão? Esse é um tipo de bola que não pode, né? Não, mas o que não pode é o Arouca também. Que tem um volante, o Arouca só de marcação e o Cícero. O que ele faz? Ele toca e sai na frente para receber quando você tem o Thiago Neto para fazer isso. O Conca para fazer isso e o Doutor para fazer isso. Não tem necessidade. E aí o Cícero do outro lado. E aí o Cícero do outro lado, também tentando a arrancada. Chegou o Ruti lá atrás. Dá um bico lá para o ataque. Agora vai ficando nas mãos ou nos pés do Fernando Henrique. E sai jogando imediatamente com o Thiago Silva. Um minuto e meio do segundo tempo. Já no Silva virando para o Cícero. Cícero troca de função de atacante para volante. Luiz Alberto. De novo o Thiago Silva. Gabriel do lado direito. O Arouca se apresenta. Ali no Cícero do Central. Entregando para o Conca. Guerrou na marcação. Ele adiantou para o Dodô. Habilidade do Dodô. Levou para o pé direito o Dodô. Brigou pela bola. Acabou ficando com o Vera. Aí ele está jogando com o Manso. Escapou um pouquinho, mas o Manso conseguiu tocar na esquerda. Linda bola para o Bolanhos. Ele é um perigo. O Thiago Silva chega tocando na bola. Bola lateral favorecendo a liga. Bolanhos fez o gol da liga. E tem sido uma jogada muito utilizada pelo lado esquerdo de ataque do time equatoriano. Não tem pressa nenhuma. O Bolanhos para cobrar o lateral. Aí você vê o Guerron. Talvez a principal estrela desse time. Pelo fato de ser uma revelação. E o capitão do time é o Rúcia, que também é da seleção equatoriana. Um jogador mais importante do Equador no momento. Aí o Bolanhos. Ambrosi do lado esquerdo. Thiago Neves encostou na marcação. Levou o Bolanhos. Vai para a linha de fundo. Tiro de meta. Saiu com um bole e tudo para fora. E a posse do Fluminense vai dar o Fernando Henrique para fazer a cobrança. Daqui a pouco, depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo. Você está revendo ali a dividida do Gabriel. E os repórteres do Jornal da Globo em Paris, Nova York, Buenos Aires e aqui no Brasil. Trazem a cobertura completa da libertação da colombiana Ingrid Betancurri. Mais 14 reféns das Farc. Outra vitória do governo colombiano sobre a guerrilha. Daqui a pouco, no Jornal da Globo, com William Wacky e Cristiano Pelagio. Aí o Aruca. Jogando na direita, buscando o Thiago Neves. Ele protege, toca no Aruca. Dodô passa pela direita, olha para o Dodô. Linda bola, Dodô na direita. Vai tentar o drible. Ganhou o pé esquerdo. Jogou para dentro da grande área, mas da pequena área. Mas jogou com muita força. Ficou pedido o escanteio. Se desculpa com o Washington, o Dodô. Olha o drible que ele faz no Araújo. Pensando que tentou chutar para o gol, na verdade. Ele se desculpa pelo fato de ter tentado chutar, tentou chutar, Caio. Tentou e era a jogada errada. Ele tinha que ter tocado porque tinha o Washington bem posicionado na frente do gol. O corte foi certa, a movimentação foi correta. É um jogador de mais mobilidade do que o Cícero, mas tinha que ter tocado a bola. Aí o Cícero, chutão lá para frente, buscando o Washington. Quem tirou foi o Campos. Aí o Luiz Alberto de cabeça para o Conca. Tentou arrumar para o Dodô. Araújo leva a melhor. Aí vira para o Bolanhos. Toto do Gabriel na dividida com o Bolanhos. O lateral é da liga. Próximo sábado, nove da manhã, o treino que vai definir as posições de largada para o grande prêmio da Inglaterra de Fórmula 1, o grande prêmio da Grã-Bretanha. Direto de Silverstone. E na sequência, quinta etapa do brasileiro de Estocar, direto de Campo Grande. Sábado de muita velocidade na tela da Globo. E claro, domingo, nove da manhã, a corrida. Felipe Massa defendendo a liderança do Mundial de Fórmula 1. Aldas está parando o jogo. Lá atrás, a marcação do Bandeirinha de Impedimento. Passamos de cinco minutos no segundo tempo. É a 49ª edição da Libertadores da América. Levantamento lá para o Washington. A bola vai sendo tocada para o goleiro Cevados. O Gagnéz foi lá, apertou, obrigando o Cevados a fazer de completar a defesa. Aí tem seis segundos para fazer a reposição. É sempre uma sensação que os goleiros não respeitam os seis segundos. Aí quando ele bota no chão, pronto, para de contar esse tempo. Não é isso, Neves? Com certeza, Luiz. Tem seis segundos para recolher a bola. Não fazendo isso, pode colocá-la no chão, sair jogando e finalizar com o pé. Não pode mais voltar a pegar a bola com a mão. Falta do Júnior César sobre o Guerron. Ali o Campos para fazer a cobrança, ele e o Paraguai, o Vera. A Liga fez um a zero, o Fluminense virou com dois gols do Thiago Neves. O placar do primeiro tempo, aí o Guerron. Júnior César tirou o chute contra o corpo do Guerron, a bola não saiu, o Conca. Manda lá para o ataque, o Austin. Ele e o Araújo. Araújo domina, o Austin vai com muita velocidade. Araújo dá um chutão. Aí o desenho de cabeça do Manso buscando o Guerron. É bola no Guerron. Júnior César na marcação, o Guerron foi para cima. Júnior César aperta, o Guerron na jogada. Agora fica com o Luiz Alberto, toque do Guerron. Linha de fundo, tiro de meta para o Fluminense. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, Itaú Brasil, celebrando a cultura nacional. Três de silêncio nós vamos ver. O Júnior César toca na bola, não comete a penalidade. Tiago Neves arrumando, linda a bola para o Dodô, a chance do terceiro, na trave. E ainda houve o desvio. O Araújo chegou na marcação, a bola bateu na canela dele, bateu na trave. Escanteio para o Fluminense. O pé da trave. Aí a cobrança do Tiago, levantamento, Luiz Alberto. Chegou o Guerron para atirar, ajudando a defesa. Mas quem tirou foi o Campos, perdão. A bola ficou com o Guerron. O Héctor Maldássio vai marcar falta do Guerron sobre o Júnior César. Você entendeu o que houve, Wright? Na minha opinião, não. A distância, eu senti o João Henrique da Lúcia correr. Ele faz a defesa com tranquilidade. E agora, no lance anterior, realmente a falta não ocorreu. Caio Ribeiro, alguma melhora no Fluminense nesse segundo tempo, com a entrada de Dodô? Eu acho que o time se torna mais agressivo. Você corrige, né? O problema que vinha tendo no primeiro tempo, que era a saída de bola. Eu acho que dois volantes de mais mobilidade, como o Cícero e o próprio Arouca, dá um pouco mais de ofensividade à equipe. Eu estou gostando da postura nesse segundo tempo. O lateral para a Liga, lá do lado esquerdo, o Ambrosi. Aí o Bolanhos. Toca mais atrás com o Ruti, de novo no Bolanhos. E o Manso se desmarcando ali, adiantou, chegou o Arouca, cortou e ficou com a bola. Aí tem o Conca do lado esquerdo, o Thiago Neves do lado direito. Agora é com o Conca. Devolve no Arouca. Aí o Arouca botou na frente, adiantou o Arouca. Caiu o Arouca, queria a falta, mandou seguir o Héctor Maldássio. Agora fica um volante a menos na marcação. E vem o time da Liga. Manso recebendo do lado esquerdo. Botou na esquerda, Bolanhos. E o Stamir mandou seguir. Mas essa bola foi tocada pelo zagueiro limpamente. A outra não. A outra ele comete falta. Está jogando o Gabriel, arrumando para o Luiz Alberto. Cícero. Júnior César. Botou na frente, ganhou do Guerron. Tentou o Dream em cima do Campos, devolve mais um. Que lance do Júnior César. Cruzamento para o Thiago. Agora passou por ele. Thiago Neves domina na linha de fundo do lado direito. O Washington pedindo. Thiago levou o pé esquerdo, tentou o chute. Tinha o Gabriel mais atrás, livrinho. Ele não tocou. Manso sai jogando para a Liga. Mas foi muito forte. Thiago Silva fica com a bola. São nove minutos do segundo tempo. Segue dois para o Fluminense. Um para a LDU. Desta forma, a LDU vai conquistando o título. O Fluminense tem mais um gol para levar para a prorrogação. Conca tocando para o Dodô. Ambrose rasga a tira de lá de pé direito. Luiz Alberto. Guerron na marcação. Luiz Alberto para o Fernando Henrique. Tem sido assim o jogo inteiro. Se Deus nos acuda ali na defesa do Fluminense. Renato Portalupe. 45 anos. Saiu o argentino Edigardo Balsa. Os dois técnicos da partida. Campos na cobrança do lateral. Estamos chegando a dez minutos do segundo tempo. Conca ganhou. Foi puxado pelo derrota. Não, pelo Campos. Luiz marcou a falta. Ele tinha que mostrar o cartão amarelo para o jogador. Ele agarra. Ele não faz a lá. Ele agarra. Isso não pode. Thiago Neves recebeu do lado direito. Fez os dois gols do Fluminense. Gabriel passou e tentou o corte para o meio. E o Héctor Galdá se marcou. É falta para o Fluminense. Uma ótima falta para o Fluminense. Lá em quinto dali o Conca fez o gol. Mas o Fluminense tem também o Thiago Neves que bate muito bem. E o Lance Wright? Lance de falta. O jogador deixa a bola para ir no corpo. O Thiago derruba-o. A falta foi sinalizada com o Correção. Oito faltas cometidas pelo Fluminense. Treze pela Liga. No jogo de quinto, o Thiago Neves sofreu a falta ali. Ficou machucado. Aí o Conca cobrou a falta e fez o gol. O Washington está ali também. E contra o Boca foi praticamente dali que o Washington fez o gol de empate. Aí o Washington, a torcida vem com o time. O Conca já saiu. Thiago Neves e o Washington posicionados. O Thiago estima de costas para o gol. É falta para o Fluminense. O quadro daquete é o Washington, já fez gol, mas o dia parece ser do Thiago Neves. 11 do segundo tempo, ele fez os dois gols do Fluminense no jogo. Bota o pé de apoio do lado da bola. 25 metros e 70 a distância. Um frição no Maracanã. Energia da torcida do Fluminense. No Maracanã e em todo o Brasil. Thiago Neves e o Washington posicionados. O juiz autoriza. Thiago Neves vai para a bola. O Fluminense! De novo o Thiago Neves, o nome da decisão. Cobrança de falta no canto esquerdo de Cevados. O pé esquerdo de forma magistral. Aos 12 minutos do segundo tempo. Está empatada a decisão da Libertadores 2008. Sétimo gol do Thiago Neves na competição. Está tudo igual desse jeito. É a prorrogação. Delírio no Maracanã. Delírio em todo o Brasil. Se apostar na loteria, estou no bolão. Está bom, Falcão? Está bem, mas ele está no dia dele. A gente nota. Ele quer jogo. Ele vai para o jogo. Bate bem na bola. E mais uma coincidência. O gol do Conca lá foi aos 12 do primeiro tempo. O gol do Thiago aqui no primeiro tempo foi aos 12. E esse é aos 12 de novo. Para quem gosta de superstição, né? Aí o Ribeiro. 3 a 1. 13 do segundo tempo. Meia hora. Olha o choro da torcedora. Que imagem marcante. Meia hora. Um pouco mais. 35 minutos ainda de decisão rolando para tentar buscar o título no tempo normal, Carlos. E dá tempo de sobra. Fluminense já tinha dito antes do gol. Antes até do Falcão adivinhar, né? O autor do gol. Fluminense está com outra postura no segundo tempo. Tem que ir para cima porque o momento é muito bom na partida. Aí o Junior César recebendo do lado esquerdo. O Austin na grande área. Ele faz o cruzamento. Agora sobra com o Gabriel. O Gabriel deixou. Aí o Aroca arrumando. Conca. Totózinho bonito. Com o peito. Cícero arrumou para o Conca. Arruma na esquerda para o Junior César. Ele faz o levantamento ali para a esquerda. Que linda bola. Ambró se tirou. A bola é no peito do Thiago Neves. Olha o Aroca. De fora. Segura. Cevades. No canto esquerdo. Ele tem fama de não cair bem no canto esquerdo. Cevades, hein? Mas agora segurou firme. Sinto Maracanã. Um delírio. Um surdecedor faz a torcida do Fluminense. Perdeu a chuteira ali o Bieler. A argentina atacante da liga. A torcedora, a expectativa, a bandeira. Os três passos do Thiago Neves. A bola no canto esquerdo. A vibração ela nem viu. Ela só sentiu um gol no Maracanã. Lateral para a liga lá do lado esquerdo. Chegamos a 15 minutos no segundo tempo. Maracanã está belíssimo. Está em noite de galo o Maracanã. Aí vem o cruzamento. Aí subiu o Junior César. Jogou para o escanteio. Aí toda a precaução mesmo. Afinal era Guerron quem estava com ele. Além de ser muito mais forte, é bem mais alto, né? Escanteio para a liga. Vai lá Guerron na cobrança. Vai deixar para o Manso, que é canhoto. Aí saiu o Guerron daí. Aí está o Argentino Manso. 15 minutos no segundo tempo. A decisão está empatada na soma dos resultados. Manso na cobrança. Olha que quase enganou o Junior César. É outro escanteio para a liga. É o quarto escanteio para a liga agora. De novo o Manso. Aí o Argentino concentrado. Vem o levantamento. Fernando Henrique. Tirou a bola. Voltou no Guerron. E lá atrás o Thiago Neves. Dá um chutão lá para frente. Aí a bola fica no Campos. Fez o levantamento. Luiz Alberto subiu. A bola fica no Ambrose. Toca na esquerda. Linda bola para o Bolanhos. Fez o levantamento. Bieler de bicicleta jogou para fora. Globo. A gente se vê por aqui. Brahma. Ser braveiro é acreditar na vitória. E o Thiago Neves, independentemente até do que ocorra daqui para frente. Ele já bota o nome dele na galeria da Libertadores. É a primeira vez em todos os 49 anos que um jogador faz 3 gols numa decisão de Libertadores. E a bola que o Dodô se torna atrás foi parte do Thiago Neves. E mais um gol. O Thiago Neves se iguala na artilharia da Libertadores com o Marcelo Moreno do Cruzeiro e o Cabanhas da América do México. E o Palermo do Boca também são três dos artilheiros. 17 minutos do segundo tempo. 3 a 1 para o Fluminense. Foi o placar mágico do time nesta Libertadores. São Paulo e o Boca aqui no Maracanã por 3 a 1. E o Renato na entrevista coletiva de ontem disse que se precisasse fazer 2 faria 2. Se precisasse 3 faria 3. E se precisasse de 4 faria 4. Aí o Conca recebendo. Tentou adiantar o Conca. E timidamente aparece ali o Gabriel. O Ruti sai jogando na direita com o Campos. Aí faz o levantamento para a chegada do Cícero. De cabeça parando para o Júnior César. Toca no Conca. Aí o Conca tentou a jogada no Thiago Neves. Ele chega, domina. É a noite inspirada de Thiago Neves. A falta sobre ele está marcada do Vera. E vai ser punido com o cartão amarelo o Paraguai. Foi punido corretamente. Vamos anunciar a jogada. O jogador da LDU vai nas suas pernas. Intencionalmente. Nem a bola olhou. O ar está em cima. É até bonita. Aplicou o cartão amarelo. Torcedor do Fluminense. Enlouquecido no Maracanã. E você vê que esse balanço aí é que o Maracanã está balançando mesmo. Claro que não balança a nossa câmera consequentemente. Thiago Neves vai ali para fazer a cobrança da falta. Sempre uma bola boa importante para o Fluminense. A jogada de bola levantada do Isabel Beto na segunda trave. Subiu o Araújo tirando. Agora voltou no Thiago Silva de chuta forte. Tentou. Que desculpa com os companheiros. Este ano nós teremos as finais da Liga Mundial de Vôlei no Brasil. De 23 a 27 de julho. No Maracanãzinho. Mas antes tem Brasil, França e Brasil. E Venezuela em Belo Horizonte, em Goiânia. Vem cá. Se a gente considerar que o Thiago Neves fez o último gol do Fluminense em Quito. O segundo gol. Mais os três aqui. Já são quatro gols seguidos do Thiago Neves. Os quatro gols do Fluminense. Além do Duconque. É isso mesmo. É quatro gols seguidos. No jogo. Na decisão. Já estava 4 a 1. E é na decisão que aparecem os grandes jogadores. É empatada a decisão. Por enquanto, desta forma, nós teríamos prorrogação no Maracanã. Cícero. Thiago Neves. De primeira para o Júnior César. Júnior César caprichou o pé esquerdo. Agora vai passar nessa obra com o Gabriel. Chegou o Gabriel. Do lado direito. Ambrose na marcação. Aí o Gabriel. Pedalou no fundo. Cruzamento. Tirou o Araújo. Agora ficou com o Bolanhos. Aí botou na frente, na velocidade. No preparo, o Fils ganhou do Conca. Agora passou pelo Thiago Silva. Vai ficando no Bieler. Luiz Alberto briga. Ganha. Mas Luiz não entendeu que foi falta do Luiz. O Luiz Alberto que está inconformado. Vai receber o cartão amarelo por isso. Foi uma reclamação assintosa. Assintosa. Independente de ter razão ou não. Não poderia testicular, pular como ele fez. Vamos lá contar. A falta aconteceu também. Não tem o que discutir. Não tinha o que reclamar. E por isso ele foi punido. Essa reclamação que você viu aí. Manso devolvendo para o Bolanhos. Do lado esquerdo, o Pieler. E Guerron na grande área. Gabriel na marcação do Bolanhos. Tocou mais atrás. Aí o Rúcia tentou para o gol. Fernando Henrique joga pela linha de fundo. Que perigo de finalização. Tocou no chão, no cantinho. E o FH jogou pela linha de fundo. O Rúcia chuta muito bem. Ele fez gol do Equador contra o Argentino em Buenos Aires. Um chute de longe. É, de fora da área também. Um a um o jogo. Escanteio para a liga. Bolanhos para fazer a cobrança. Cade colocado quase na marca penal. O Bieler também. E o Rúcia marcando o Fernando Henrique. Vem cobrança de escanteio. Gabriel chegou tirando. Antecipou o seu Washington. O Araújo ganhou essa bola. Tentou o chute. Só tira de meta. Globo. A gente se vê por aqui. Vivo pré. Recarregue e vale mais. Olha a bocada para o goleiro do lado esquerdo. Não alcança a lateral para a liga. O Enquipo 4 a 2 para a liga. No Maracanã está 3 a 1 para o Fluminense. Portanto, meus amigos, está 5 a 5. O título está totalmente indefinido no Maracanã. Com 21 no segundo tempo. Desta forma nós teríamos prorrogação. Mais 30 minutos para a definição e persistir no empate de pênaltis. Mas isso está muito melhor do que começou. Está, né, Lu? É verdade. Começou com 1 a 0 para a liga ampliando para 3 a vantagem. O Fluminense fez 3 gols seguidos. Por isso está 5 a 5 na soma dos resultados. Aí Manso. Recebendo ali pela minha esquerda Cícero na marcação. A liga sai um pouquinho agora. Ambrócio tocou para o Bieler. Tocou na esquerda para o Bolanhos. É um perigo o Bolanhos. Cruzamento. Luiz Alberto dominou. A bola quase escapou do controle dele. A roca chutou. Mábaro ficou no abraço. Luiz Alberto de novo. É incrível o que está acontecendo no sistema defensivo. Realmente está de botar medo em todo mundo. É frio na barriga. Olha o goleiro Cevadios. Tudo apertou ali. Completou a defesa. Aí 6 segundos para fazer a reposição. Manda lá para o ataque buscando o Guerron. Junho César encostou na marcação. Ele ganhou do Cícero também. Aí Junho César com muita determinação. Thiago Neves e o Urrutia. Thiago Neves apertou. Bola ficou com o Cade. Aí Manso. Capitão Urrutia. Filhando na esquerda para o Ambrócio. Se aproxima o Bolanhos. Já domina mais um homem da seleção equatoriana. Olha o Guerron agora do lado esquerdo. Foi procurar espaço do lado esquerdo. O Guerron. Dominou. Levou o Guerron. Tentou o chute. Bola voltou no Bolanhos. Buscou a jogada individual. E acabou perdendo. Recuperação do time do Fluminense. Gabriel dá um chutão lá para o ataque. A antecipação foi do Araújo. O Urrutia toca a bola no Vera. Vera domina. Tem liberdade. O Vera dali. O Paraguaio. Tentou jogar para o Ambrócio. Arrumou para o Manso. Para o Bieler. Fernando Henrique na trave. Voltou. Fernando Henrique fica com ela. O chute do Bieler. A bola ganha um efeito. Toca na trave e volta na dividida. Olha só onde vai bater essa bola. A nossa microcâmera mostrando. E o Fernando Henrique completou a defesa. Meu Deus. O Falcão e Caio. Como é que faz para explicar essa confusão mental e técnica que ocorre ali na defesa do Fluminense? O Fluminense. O Fluminense. O Fluminense. O Fluminense. Desde o primeiro tempo acontece isso. E aí são dificuldades técnicas individuais. Mais uma vez o lance aí. O Gabriel chegou na hora certa. Se não chega o jogador faria o gol do Fluminense. O Fluminense está sentindo. Vem para trás. Não está colocando isso aí com o jogo. O Fluminense. O Fluminense adiantou. Mal. E a LDL vai demonstrando ser uma bela equipe. A gente não pode tirar o mérito do adversário. Bolanho está fazendo um partidaço. Está levando a melhor sempre que fica numa situação de mano a mano com o zagueiro do Fluminense. É uma bela equipe. Ninguém chega a uma final de Libertadores por acaso. Parado do Fluminense. Como o Falcão disse anteriormente. Importante você zerar a diferença. Agora começa um novo jogo. O cedo do Fluminense faz a sua parte. Em 1952. A conquista da Copa Rio. Que o Palmeiras conquistou em 51. O Fluminense conquistou em 52. E na hora do Thiago Neves bater a falta. Ele vai. Cobra a falta. Olha o Cevados. E olha o Fernando Henrique do outro lado. De novo a cobrança do Thiago Neves. O terceiro dele no jogo. A 3 a 1 para o Fluminense. Thiago Neves empatando a decisão na soma dos resultados. E nesta sexta depois do Globo Recorder tem a estrega de Guerra e Paz. O Austin está lá no centro. E o Dodô está mais pela ponta esquerda. O Júnior César fica ali sem opções agora. Vai buscar o Austin. O Vera se antecipou. Levou sorte que a bola caiu nos pés do Conca. Thiago Neves. De pé direito atrás para o Júnior César. Aí ele faz o levantamento. Vai subindo o Araújo. Lateral Fluminense do lado esquerdo. O Renato está desesperado pedindo para o time tocar a bola. Mas o gesto de tocar a bola com as duas mãos. Aí o Conca. Thiago Neves. Recebeu. Tentou no Dodô. Recebe o Dodô. Toca mais atrás no Conca. Levanta para o Gabriel. Domina do lado direito. Aroca recebeu. Levantou para o Dodô. Tirou o Campos. Júnior César levou para o pé esquerdo. O chute. Tiro de meta para a Liga. Libertadores da América tem a Argentina como o país. Toma o número de títulos. São 21 títulos da Argentina. 13 do Brasil. Mais uma vez o chute do Júnior César. Os internautas que participam das nossas transmissões. Mandando mensagens, perguntas. Thiago Neves é o verde da esperança. Pois quem espera sempre alcança. Bianca Macedo de Belém. É a letra do I no tricolor. Esta beleza de um do Fluminense. E Lamartine Babo. Autor inclusive dos lindos quatro grandes do futebol do Rio. Olha o Dodô. Ele o Campos. Campos arrumou. O Cevajos tem que tirar com o pé. O Cevajos esteve na decisão de 98 pelo Barcelona de Goiáquim contra o Vasco. Perdeu os dois jogos naquela altura. Aí o Conca recebendo na meia esquerda. Tentou para o Washington. Recebeu. Levou. Bateu de pé direito. Foi travado. Atrapalhado. E acabou chutando. E a bola... Vamos ver se ela resvalou. Foi diretamente para fora. Olha o Washington. Aí o assistente deu fora. E o árbitro Baldazzi já... Deu acompanhar a jogada. Acertou o Baldazzi agora, né? Pezinho do Washington, né? E o... Sem dúvida nenhuma. O assistente está sinalizado para o escanteio. Acertou o Baldazzi. Angústia tomando conta da torcedora. A final 27, 28 minutos agora do segundo tempo. A decisão da Libertadores na sua 40ª non-edição está empatada na soma dos resultados. Falta sobre o Dodô. Aí se levantando ali o Dodô com o auxílio do Héctor Baldazzi, o árbitro argentino. E o Conta se aproxima para fazer a cobrança. O jogador sabe que não vai chegar na bola nessas circunstâncias. Comece uma entrada dura e digital como essa e o árbitro não aplicou o cartão amarelo. Para que fazer isso? O Dodô levantando para o Júnior César na ponta esquerda. Campos na marcação. Aí o Júnior César. Campos tocou o lateral fluminense. E quando o jogo estava parado, Luiz, o Campos botou uma espécie de atadura na coxa direita. Parece que o Renato fez um sinal para atacar em cima dele. Ele percebeu que o jogador também está meio machucado. O Campos. Camisa 23. Júnior César vai arremessar lá para o interior da grande área. Cícero agora vai ajudar. Olha a bola para o Cícero. O Washington vai fechando. Tiago Neves também. Ambrós se joga pela linha de fundo. Escanteio. É escanteio para o Fluminense. Agora tudo igual nos escanteios também. 4x4. E vem com a bolança de escanteio. Tiago Neves faz o levantamento. Luiz Alberto subiu a bola. Passou por todo mundo. Nenhuma cabeça para desviar essa bola. Aí está jogando o Geron do lado direito. E nesse segundo tempo está de chuteiras brancas. Se não meter, vai estar de chuteiras vermelhas. Aí o Vera devolvendo para o Geron. Júnior César na marcação ganhou. Tentou fazer o giro. Foi empurrado pelo Geron. Justo está marcando falta do Geron sobre o Júnior César. Globo. A gente se vê por aqui. Novo gol. Lindo como nunca. Gol como sempre. A abrança do Júnior César ali para o Aroca. Tinha o Luiz Alberto do lado dele. Mas enfim, tem um chutão lá para o meio da área. Gabriel faz o levantamento buscando o Washington. Desviou de cabeça para o Dodô. Na dividida com o Campos. Olha o Dodô. Ganha com falta. Segundo de acordar o bacio. O Dodô fica mostrando a bola e tudo mais. Isso não é sintoma de que não é de falta. O lance tem que ser previsto, Wright. Olha, sinceramente eu não vi nada. Não aconteceu. O jogador limpamente. Ele sai por trás do adversário. Não o toca. Na minha opinião. Não o toca. E nada a matar. Aí o argentino de Heller. Manso de pé direito buscando o Guerron. E o Moisés é pertinho dele. Luiz Alberto vai subindo. Desenho de cabeça para o Aroca. Chutando o Aroca para o meio. Vai o Dodô. Araújo se antecipa. Toca no Vera. Ele na fogueira. Conca ganha. Toca de cabeça no vazio. Aí o Campos devolve o presente agora para o Cícero. Arruma no Conca. O Washington de braço direito levantado. A bola é para ele. Passou. Chegou no Washington. Aí tentou no Dodô. Ele e o Rúcia. Foi falta do Rúcia. Está marcando o baú. O Rúcia está fazendo o gesto de botar o dedo de cadeia no ouvido. Como eu não ouvi o apito. É isso que ele seguiu na jogada. O Thiago Neves foi lá. Por favor, a bola. Pediu a bola o Thiago Neves. Fez os três gols do Fluminense. Os dois Thiagos. O Neves e o Silva. A falta é bem distante agora. Normalmente não é para uma cobrança direta. É para um jogador que fez de tudo hoje já no Maracanã. E tem o Thiago Silva que chupa muito forte. Normalmente nessa distância quando é para o gol é o Thiago Silva e não o Neves que você está vendo aí no detalhe. Thiago Neves partiu. Pé esquerdo fez o levantamento. Cícero de cabeça para trás. A bola passou. Sobrou com o Dodô. Tentou o chute para o gol. A bola saiu em tiro de meta. Tentou pegar de esquerda o Dodô. É fácil de bola para o Cevádius. Trinta e dois minutos do segundo tempo. Daqui a pouco nós teremos as notícias do Jornal da Globo com William Wack e Cristiano Pelagio. E você vai ter a cobertura completa com os nossos repórteres em Paris, Nova York, Buenos Aires e aqui no Brasil. Sobre a libertação da colombiana Ingrid Betancur e mais 14 reféns das Parque. A emoção de Ingrid na primeira entrevista depois do sequestro. Ela conta como foi salva dos narco-guerrilheiros por soldados disfarçados. Daqui a pouco no Jornal da Globo. Thiago Silva. Aí ele arruma buscando o Gabriel. Thiago Neves recebe na ponta direita. Aí vem o Thiago Neves. Marouca. Fez o drible. Tem o Conca livre. Tocou no Conca. Levou para o pé esquerdo. Pode experimentar dali. Bateu o Conca. Defendeu o goleiro. Voltou no Dodô. Tentou na primeira. Rasga o braço e tira dali. Gabriel. Marouca. E o Cevados vai saindo para ficar. Que defesa fez o Cevados. Agora provavelmente desviou. Ou ele não viu. Vamos ver de novo. Ele vai levantar o pé. O braço direito. A mão direita. E salva. O quarto gol do Fluminense. Você achou que desviou o Falcão? Não bateu em ninguém? Pareceu que não bateu em ninguém. Mas o que prova ali o chute é que tem que chutar de falado. O Conca bate muito bem na bola. Foi o primeiro chute que ele deu. Olha o do Bolens. Que fio que ele deu agora no Arouca. Levantamento para o Bieler. Tocou de cabeça. Tiro de meta. Fluminense. Globo. A gente se vê por aqui. Casas Bahia. Móveis com entrega e montagem garantida. Aí o Dodô. Fizou a mão o Dodô. O Caldas estava pertinho e marcou. 34 minutos. O Caio. E agora? Tem algum tipo de... Vamos fazer o ataque da Lio com o Manso. Tocando na esquerda com o Bolanhos. Vai para cima da marcação do Gabriel. Aí o Bolanhos levou para o pé direito. Devolveu para o Manso. Outra vez no Bolanhos. Só tiro de meta. A proximidade da prorrogação. Isso mexe com a questão... Olha o Maurício aí. Aí entrar no Fluminense. Com a questão de economizar energia ou não? Mexe. Mexe porque na cabeça do jogador. Apesar de toda a adrenalina da partida. Você fica com aquele... Naquele impasse. Será que eu me exponho um pouco mais. E busco o quarto gol. E permito o contra-ataque ao adversário. Ou levo para a prorrogação. Já que estou jogando em casa. E tenho apoio do torcedor. O jogo está mais equilibrado. A essa altura da partida. Luiz. O Gabriel fez sinal. Pedindo para sair. E Maurício está pronto aqui para entrar. Pediu para esperar um pouquinho agora. Tem o Fluminense pela direita. Recebe todo. Aí o Cícero. Tem o Washington pelo centro. Junior César na ponta esquerda já recebe. Se aproximou com... Devolveu no Junior César. Olha a jogada do Junior César. Está no chão. É falta nele. É falta sobre o Junior César. O Rúcia fica fazendo ponderações para o juiz. Mas ela está marcada. O Junior César era atropelado literalmente agora. Nesse momento com o abraço esquerdo. É empurrado. Jogado ao chão. E o árbitro tinha uma posição privilegiada. Marcou corretamente essa falta. O Fluminense não chegou a nenhuma cabeçada ainda nessa jogada de lado de campo. Nessas faltas. Que não são na linha de fundo, né? É uma jogada muito trabalhada pelo Fluminense. A preocupação do Cevados pedindo dois na formação da barreira. O Renato está ali na beira do campo. O Washington está ali. Olha só o Washington no momento dele. Fecha os olhos. Fala alguma coisa para si mesmo. Vai conca para fazer a cobrança. Luiz Alberto na segunda trave. Thiago Silva também na grande área. Cícero lá dentro. É falta para o Fluminense. 36 do segundo tempo. 3 a 1 no placar. Com o cara a cobrança. Olha o levantamento. Toque de cabeça. Foi para fora. Subiu o Cícero. E tocou pela linha de fundo. O jogo da primeira fase do Maracanã. A torcedora lamentando. O Cícero fez o gol da vitória do Fluminense. Foi um gol de cabeça, inclusive. Uma jogada muito parecida com essa. Tem dia que entra, né? Pois Alberto tocando de cabeça. Chegou lá atrás. Campos para tirar. Aí o Ruti. Aí ele o conta. Melhor para o Conca. Se manda o Gabriel do lado direito. Thiago Neves também. Gabriel para o Thiago Neves. Aí o Thiago Neves devolvendo no Gabriel Washington na grande área. Gabriel tenta chegar naquela linha de fundo. Preparou o cruzamento. Chegou o Araújo desviando em escanteio. Gabriel quer a torcida com ele. Trinta e sete do segundo tempo. O Thiago Neves vai lá. Cícero na grande área. Luiz Alberto. Levantamento. Olha o Cícero. Subiu o Guerron. Ajudando o sistema defensivo. Depois furou. Mas o Lúcia tocou no vazio para o Guerron. Está jogando com o Vera. Aí devolve no Guerron. Manso. Outra vez no Guerron. A principal jornada do time quateriano ao longo de pão da Libertadores. Na direita com o Guerron. Júnior César. E Conca. Melhor para o Júnior César. Aí jogando mal. Tentou chutar contra o corpo do Guerron. Bora ficou no Vera. No interior da grande área. Bolain nos devolve no Guerron. Marcado pelo Júnior César o Guerron. Recua no Manso. Fez o levantamento para o Bieler. Ele o Thiago Silva. Bola fica com o Ambrosi do lado esquerdo. O Ambrosi protegendo. Thiago Silva marcando. Thiago Silva dá o bote na primeira. Toca na bola. O Ambrosi tentou sair entre as pernas do Thiago e arrumou o escanteio. Depois de sofrer o terceiro gol, a Liga passou a jogar um pouco mais. A sair mais para o jogo. Vai lá Bolain nos na cobrança do escanteio. 5x5 nos escanteios. Bolain nos na cobrança. Levantamento. A bola vai diretamente pela linha de fundo. 4x da Liga, Falcão. Tentos adiantado um pouco o time. O que isso implicou de mudança no jogo, Paulo? O Fluminense está com mais dificuldade de sair. Mas porque está centralizando demais. Os melhores jogados do Fluminense sempre são através do Thiago Neves. Ou uma chegada do Júnior César pela esquerda. Ou até mesmo do Gabriel. Tem que procurar abrir. O time dele não está forçando muito. Também está com vencer em tomar um gol. O Fluminense tem que tomar cuidado. mas forçar a jogar em cima do Rocha e em cima do Dodô. Toque do Arouca. Passa defendendo a liderança. A estocar. A luta pela classificação para a fase final. Está muito acirrada direto de Campo Grande. No domingo, o GP da Inglaterra. Em Fluminense com o Dodô. Do lado esquerdo, o Dodô chegou dominando. Guerron apertou. Chutou contra o corpo do Guerron. Lateral Fluminense. Júnior César arremessando para o Cícero. A boca está livre. Cícero não tocou. O Vera e o Ruth estão na marcação. Os dois volantes. Veja bem no centro, na intermediária. Ele toca mais atrás para o Conca. Júnior César. 40 minutos do segundo tempo. A espirrada vai sobrando com o Manso. Lateral Fluminense. Renato joga nas mãos do Júnior César. Aqui arremessa buscando o Cícero. Cícero vira para o Gabriel. E levou para o pé direito o Gabriel. Carregou. Tentou no centro. Foi Thiago Neves. Foi o Washington. Agora passou o Chegou rasgando lá atrás. O Araújo. A bola fica no Júnior César. Aí o Luiz Alberto passou errado. O Luiz Alberto. E aí tem que ocorrer a falta. E cartão amarelo. Cícero 17. Ele fez a falta porque o Luiz Alberto se antecipou ali na jogada. Ele tocou essa bola. O Cícero fez a falta que você está vendo aí, né, Raíl? Exatamente. Ele deixou a perna. E com isso cometeu a infração. Uma entrada dura. Cartão amarelo para ele. Corretamente aplicado. A decisão do Luiz Alberto. Você viu ali de tocar essa bola. O Júnior César me parecia que ia dominar a bola com o pé esquerdo, né? Embora menorzinho. Mas falta para a Liga. 41 do segundo tempo. A empatada. A decisão. Persistindo o empate. Prorrogação de 30 minutos no Maracanã lotado. A cor falta do Guéron. Luiz. Diga. Lidl vai mexer. Vai entrar William Araújo. Já já eu te informo quem sabe. Entrou também no jogo lá de Quito, William Araújo. Isso, aí saiu o Manso, camisa 21. Parece que ele fez algum sinal aqui para o técnico que não dá mais. A mesma substituição que fez o... ...Odigardo do Balsa. Aí o número 15, William Araújo, vai entrar daqui a pouquinho. Na Liga Deportiva Universitária. Primeira substituição do time equatoriano. 42 minutos. Aí saiu o Manso. Que foi uma peça importante, né? Um meia de habilidade. Canhotinho. O argentino Manso, número 21. Levantamento do Araújo lá para o Bieler. Luiz Alberto para o Dodô. De novo no Cícero. Aí vira para Gabriel. Araújo está na ponta direita. A bola é para o Araújo. Tem o Thiago Neves mais à frente. Araújo tentou o toque. Thiago Neves está dividido. O Bandeirinho entendeu que o Thiago tocou por último. O Ambrós já cobrou o lateral. Bola para o Bolaños. Bola para o Bolaños na esquerda ou para o Guerron na direita. Bolaños tentou o drible. Agora fica com o Araújo. Luiz não marcou falta do Bolaños no Araújo, não. O Maruco ali abriu os braços ali e queria a marcação da falta. O Thiago correu. Quem está do outro lado agora é o Guerron. De novo no Bolaños. Aí Vera. O capitão Urrutia recebe. Conca apertou na marcação. Thiago Neves também. 43 minutos e meio. Na soma dos resultados, 5 a 5 na final da Libertadores 2008. Vera. Júnior César tirou. Botou a bola para o Washington. O Washington foi desarmado pelo William Araújo. Renato ficou uma fera aqui agora com a perda da bola do Washington. O Dodô se desmarcou e o Thiago Neves também. Ele não tocou. Aí o Guerron. Tocando na direita para o Vera. Recebeu. Vera tentou o chute. A bola vai saindo. Mas vai evitar o William Araújo. Ele faz o cruzamento. A bola bateu no Júnior César. E é escanteio para a Liga. 44 minutos do tempo regulamentar. Nessa altura do campeonato, um gol de qualquer dos dados poderia resolver. A Libertadores. Ela está completamente indefinida. Vai lá o Guerron para fazer a cobrança do escanteio. Está 5 a 5 no placar somado. Tensão de fim de jogo no Maracanã. Guerron na cobrança do escanteio. Vem o levantamento. O toque de cabeça do Luiz Alberto tirou. Ambrás tentou bater para o gol. Fernando Henrique acompanha. Tiro de meta favorecendo o Fluminense. 44,50. Mais 3, é? É isso, né, Hart? 3 minutos. É de bom tamanho. E agora é hora da prudência, né, Luiz? Faltando 3 minutos. Tendo em vista que você tem mais 30 a serem jogados na prorrogação, segura, toca a bola, deixa o tempo passar, organiza o time, conversa com o Renato e vamos para a prorrogação. E o Conca tentou um chutão lá na frente para o Dodô. Ele vai na velocidade. O Campos vai chegando com ele. Olha o Dodô. Fez o giro atrás e o Campos quase se enrolou. E na sequência o Conca toca lateral favorecendo a Liga. É isso, Falcão. O negócio agora é esperar por mais 30 do que tentar resolver em um? Olha, eu quero te dizer que eu tentaria resolver em início. Porque eu acho que é o mais fácil de resolver não cuidando atrás, obviamente, mas arriscar um pouco mais se você faz o gol e termina o Campeonato e ser o campeão. Thiago Neves. Levou o Thiago Neves ali pela meia esquerda. Aí toca no Conca. O Washington e Dodô na grande área. O levantamento é lá para o Gabriel. Ambrose vai chegando agora. Gabriel tentou o passe de primeira para o Thiago Neves. Araújo se antecipa, toca. E entrega para o Ambrose. 46 minutos. O Ambrose tentou sair jogando. Passou errado. Aroca. Aí trabalha com o Cícero. Liberdade vem o Cícero. É canhoto. Chuta forte. Ficou marcado. Tocou no Conca. Conca recebendo do lado esquerdo. Aí Júnior César. Tentou drible. Ganhou a jogada do Araújo. Vai para a linha de fundo. Cruzamento. Olha o toque de cabeça do Thiago Neves. Voltou no Gabriel. Driblou. Foi para o fundo. Cruzou no chão. Cruzou errado. Tira a zaga da liga. Aí aroca da marcação. Joga essa bola para o lateral. O Fluminense criou a chance no finzinho. E foi na cabeça do Thiago Neves a bola. E depois o Gabriel tentou no chão. Não deu legal. Olha a jogada do Júnior César. Aí o Thiago Neves levou a cabeçada na verdade. E aí o Gabriel leva para a linha de fundo. Cruzamento nos pés do Vera. Dois jogadores chamam muita atenção, né? Jogaram muito bem esse segundo tempo. Tanto o Júnior César pela esquerda como o Araújo. São dois jogadores que cresceram muito de rendimento na segunda etapa. A torcida do Fluminense que nos treinos desta semana veio com um grito. Oh, oh, eu acredito. Quase não usou durante o jogo esse grito, né? Agora meio que timidamente saiu. Olha a tensão da torcedora. 47 minutos e meio. Últimos 30 segundos de tempo regulamentar. Indefinida Libertadores 2008. Vai brigar Washington. Duas vezes. Tocou de cabeça de presente para o Lúcia, mas sofreu a falta. Baldassi vai lá, levanta o Ostoque. Leva a mão ali no ombro esquerdo. A dividida dele com o Vera. Renato manda todo mundo para a área. 48. Pode ser o último lance da final da Libertadores no tempo normal. 5 a 5 no placar somado. O jogo está seguindo para a prorrogação. Thiago Silva vai para a cobrança da falta. O Washington está na marca de pênalti. Luiz Alberto também pedindo. Levantamento. Luiz Alberto subiu. Agora voltou no Dodô. Puxadinha para o interior da grande área. Lerruti atira e apita. Hector Baldassi. Termina o tempo normal no Maracanã. 3 para o Fluminense. 1 para a LDU. Mais meia hora. Dois tempos de 15. E aí não existe mais gol de ouro. Morte súbita. Serão jogados os 30 minutos. Tempo de descanso agora, Wright. 5 minutos. São 5 minutos de tempo de descanso. Depois o árbitro do jogo aos capitães. Tira o sorteio. Aquele que perder dá a saída. Jogadores da Liga conversando. Você vê o Vera batendo um papo com o Rutia. E os jogadores devem receber água e conversa. Tudo dentro do campo de jogo, né? É isso, né, Wright? Dentro do campo de jogo. É exatamente o que está acontecendo, né? Exatamente. Não podem sair para fora do gramado. Tem todo o staff para poder ajudá-los. E a decisão é assim. Daqui a pouco o árbitro vai chamar os dois capitães. E aí vamos fazer o sorteio. O sedor fazendo o seu momento de fé. Com o rosto todo pintado. Todos os jogadores descansando. Paulo Roberto Falcão e Caio. Pois é. E agora o que o Renato tem que dizer ali, Falcão? Pois é. Eu fiquei curioso para ver a cabeçada do Thiago Neves. Que não foi o meu cara. Acho que ele pegou mal. Fechou o olho. Mas era grande chance, né? Uma jogada maravilhosa de Júnior César. Esse é o momento de tranquilizar. Mas de progir algumas coisas. Você não pode dar ao time do adversário um contra-ataque. Com um time que tem basicamente uma jogada importante. Pelo lado de Itineron. Um jogador que tem qualidade. E o resto fica tocando a bola. Isso para mim é uma jogada diferente. O Fluminense tem mais qualidade. Só tem que ter um pouco mais de calma. E não dar um contra-ataque forte. Como está dando para o time do adversário. E aí, Caio Ribeiro? E tem o desgaste, né? Você jogar 90 minutos. Tendo que reverter uma vantagem de dois gols. Como o Fluminense reverteu. E jogou bola para isso. Você sempre chega numa prorrogação um pouco mais desgastada. Claro que tem a motivação de jogar em casa. Tem a torcedor que vai empurrar o tempo todo essa torcida. Mas como o Falcão disse. Tem um adversário do outro lado. Que tem uma jogada de contra-ataque de muita qualidade. Em busca da velocidade. O Guerron por um lado. E o Bolanhos pelo outro. Eu acho que tem que ter atenção com o contra-ataque. E a torcida agora vai fazer o papel dela. É hora de passar mesmo a energia. O Clube dos Brasileiros tem os seus nomes naquelas plaquinhas. E o Fluminense está com este sonho. A meia hora de realizar dependendo de vencer. Pode se preparar. Vai seguir a decisão da Libertadores da NERC. O Fluminense é a gente aí. E vamos juntos nessa. Para a prorrogação de Fluminense LDU. 3 a 1. O jogo de hoje. Autoriza Hector Maldácio. Fala Rolando começa a prorrogação. Dois tempos de 15. Persistindo o empate. Pênaltis. O Fluminense segue atacando para o mesmo lado. No segundo tempo. Está aí o Cícero. Perdeu. Chega a Vera recuperando. Antô Passe na ponta direita. Se apresenta Bolanhos. Aí a bola é para o Guerron. Descansou um pouco. Voltou com tudo. E trocou de chuteira de novo. Vermelhinha. Agora o Guerron. Vai com a branca. Agora está com a vermelha. A torcedora do Fluminense com a bandeira ali como se fosse um cachecol. Aí escanteio para a Liga. O primeiro desta prorrogação. Bolanhos vai para a cobrança. É importante a torcida agora participar de vez desse jogo. Bolanhos dá cobrança. Campos está na grande área. Subiu o Cícero para atirar. Aí o toque do Ambrosi de cabeça na direita para o Bolanhos. Devolveu no Ambrosi. Arrumou no Guerron. A bola passou. Cícero chega cortando. Deu um chute. Aí eles uma bola ficar atrás com o Vera. Fifou a bola o Cícero agora. Aí do lado esquerdo do Bolanhos. O Rúthia. É o capitão da Liga Deportiva Universitária. Tiago Neves na marcação. Ele toca para o Bolanhos. Adiantou para o Ambrosi muito forte. Tiago Silva vai chegando. Toca no vazio ali para o Gabriel. Fifou a bola de novo. Repressão do Rúthia do lado esquerdo. A Liga atual iniciativa no comecinho da prorrogação. Eles também erram. Hora de presente para o Washington tocou para o Conca. Aí toca no Washington. Dodô passa na ponte esquerda. O Washington protege. Juiz marcou a falta sobre ele. Cometida pelo Araújo. Dois minutos no primeiro tempo da prorrogação para você. São dois tempos de 15. Mais 15 minutos. Inversão imediata de lado. Não há descanso aí. Bola para o Júnior César. Outra vez. Luiz Alberto, capitão do Fluminense. Aí Gabriel. Abriu o jogo, Aruca. Procura à direita, Gabriel. Tiago Neves. Júnior César do lado esquerdo. Já do Silva mais atrás. Jogadores da LBL todos no campo defensivo. De novo recebe o Aruca. O passe é para o Conca. Recebe o Argentino. Júnior César do lado esquerdo. A bola é para ele. O Washington na grande área. Júnior César tenta o cruzamento. Guerrón joga pela linha de fundo. Escanteio. São três minutos da prorrogação no Maracanã lotado. Trinta minutos para a definição da Libertadores. Persistindo o empate pênaltis. Aiconca na cobrança do escanteio. O Washington na segunda trave. Cícero também na marca de pênalti. Levantamento. Olha o Cícero subindo. E é o outro escanteio. Araújo em cima na marcação ali. Atrapalhando o Cícero. Aí o camisa 17. Cícero. Tem três gols nesta Libertadores. Júnior César queria a bola curtir. O Conca pediu desculpas para o Júnior César. Que não tocou. Ele vai cruzar para a área o Conca. Júnior César saiu ali. Ficou meio emburrado. Mas o Conca foi. Fez o levantamento. Tirou o Araújo. A bola voltou. Tiago. Levou para o pé esquerdo. Bateu para o gol. Tiro de meta para a Liga. Ele se desculpa com os companheiros. Mas é tal história que o Caio vista. Chutar. Tem que chutar mesmo. Chutar e aproveitar o bom momento. O Falcão no lance da falta falou. Hoje é a noite do Thiago Neves. Thiago Neves foi lá e fez o terceiro gol. Outro jogador que está com muita confiança. Porque faz uma grande partida. É o Júnior César. Então bola para ele. Deixa ele apostar a corrida aqui pela lateral do campo. Ele disse que ele se desculpou ali com a mão direita. Não se desculpou. Ele pediu calma para os companheiros. Especialmente para o Júnior César. Passou do lado esquerdo. Queria a bola. E não recebeu. Daqui a pouco o Jornal da Globo. Ainda um vácuo Cristiano Pelazzo. As notícias mais importantes do dia. E a cobertura completa com os nossos repórteres. Em Nova Iorque, Buenos Aires, Paris e aqui no Brasil. Sobre a libertação da colombiana Ingrid Betancur. E mais 14 reféns das Farc. Daqui a pouco. No Jornal da Globo. E agora falta marcada sobre o Vera. Vai se levantando devagar, devagar, devagar ali o paraguaio. O Luiz. Olha, Eric. O Edgar Balza. Toda hora ele pede para que o tiro de meta. Seja cobrado pertinho dele aqui. Aqui na direita para o Guerron correr. Toda hora. Tanto que o Luiz Alberto já vem toda hora disputar a bola aqui. Aí o Vera. Entregando para o Campos. E agora é o Guerron. Mais atrás no Campos. De novo no Guerron. Ele vai na velocidade. Júnior César tentou proteger ele com o corpo. O Luiz Alberto joga essa bola para a lateral. O Júnior César queria a falta agora. Ele não correu. Ele não correu a falta. Quando ele corre em direção à bola. Ele vai ser atropelado. Não é um momento. O braço. Empurra. Ele quase que ele toca nessa bola. A reclamação do Thiago Silva e procede é com o Fernando Henrique. Bola viajada. Você fez a proteção em relação ao atacante. Bola do goleiro. Bola na pequena área. Quando a bola toma altura é do goleiro. O FH não saiu mesmo. O Fernando Henrique. E cobre o tiro de meta. Aos seis minutos do primeiro tempo da prorrogação. Dodô ficou reclamando de falta. O Juiz está marcando. É falta sobre ele. Há um misto agora de silêncio. Com indignação. Com apreensão. É um Maracanã todo diferente nesta noite. Já de três de julho de dois mil e oito. No horário de Brasília. Aí Thiago Neves para a cobrança da falta. Ele deu um biquinho na bola. Ganhou mais ou menos uns dois metros. Mas o Héctor Baldass percebeu. Voltou. Deu uma bronca danada agora no Thiago Neves. E ele bota a bola na posição correta. E vai para a cobrança da falta o Thiago Neves. O Austin lá na grande área como sempre. Dodô também. Cícero. Luiz Alberto. Baldass vai chamar a atenção agora do Luiz Alberto. No primeiro instante foi com o William Araújo. E vem cobrança de falta. Thiago Neves rolando para o Thiago Silva. Olha o chute. Servais ficou pagando geral ali. A bola foi à direita. Mas pelo alto do gol colombiano. Ninguém arrisca muito, né, Luiz? Sair jogando. Tanto o goleiro. O Cevais do LDU. Como foi no Henrique. Eles só dão chutão. Ninguém se apresenta para chegar. Joga aqui a bola em cima do Guerron. E aí o Luiz Alberto tem que sair matando. Só chutão dos goleiros. É diferente, Falcão? Feio, né? Mas é diferente para o jogador emocionalmente e o comportamento. Tem que sair para o jogo. O jogador tem personalidade. Tem que aparecer para receber a bola. Sair jogando a bola de trás. Você cria facilidade para o teu atacante. Bola rifada. Pode até fazer um gol de repente. Mas não é o normal. Aí vem o Aroca. Marcado pelo Urrutia. O lateral Fluminense do lado direito no desvio do capitão Urrutia. O torcedor agora tenta esboçar um grito de incentivo de apoio. Estamos com oito minutos. Estamos chegando aos oito minutos da prorrogação. É o primeiro tempo para você. Vai lá, Gabriel, para fazer a cobrança do lateral. Thiago Neves, o autor dos três gols do Fluminense. Gabriel dominou completamente mal essa bola. Lateral favorecendo a liga. Daqui a pouco o Jornal da Globo com as principais notícias do dia. E nesta sexta, depois do Globo Repórter, tem a estreia de Guerra e Paz. É o último capítulo da Libertadores 2008. Bieler está impedido. Está marcando o assistente. Hector Baldass está atendendo a marcação do seu assistente. Thiago Silva vai lá para a cobrança. Para o Fluminense, a competição começou no dia 20 de fevereiro, exatamente contra a LDU. Um empate em 0 a 0 na altitude de Quito. Ao todo foram nove vitórias com a de hoje. Dois empates e três derrotas. Thiago Neves. Na esquerda, boa bola para o Júnior César. E vem o Fluminense. O Austin na grande era, Dodô também, levantamentos. Reca para tirar o Bolanhos. Aliás, o Guerron lá atrás ajudando. A bola vai sobrar do lado direito ali com o Campos. Ele sai jogando para o time da Liga. Nove minutos da prorrogação no primeiro tempo. Guerron toca mais atrás. O Rúthia. Aí faz o levantamento para o corte do Arouca. Bola fica com o Cícero. Tem Thiago Neves livre. Thiago Neves se recebeu. O Austin passa na direita. Thiago tentou para o Austin. Cortou a zaga. Voltou no Dodô. Pegou de primeiro e jogou pela linha de fundo. Mesmo marcado do oce, chegou arrematando. Acho que é uma característica marcante de muitos gols de fora da área, o Dodô. Vamos nos aproximando dos dez minutos da prorrogação no primeiro tempo. Resistindo empate pênaltis. Atenção de uma disputa de prorrogação no Maracanã. E o Gilberto vai subindo. Junto com o Araújo. O William Araújo tocou no Washington. O Washington girou mais atrás no Arouca. Já no Silva. Recomeça para o Fluminense. Aí o Cícero volta para ajudar. Volta na função dele nessa segunda parte do jogo. Como volante. Aí o Cícero. Faz o levantamento para o Arouca. Aí passa o Gabriel do lado direito. Mais atrás do Arouca. Tem Conca ali pela meia-esquerda. Ele toca no Conca. Cícero se desmarca. Fica pela esquerda. O Julio César também vai. Aí o Conca rola para o Cícero. Domina do lado esquerdo do Cícero. O Washington está pedindo. Ele tocou mais atrás no Conca. Conca leva pela meia-esquerda. Devolveu. Que bolão no Cícero. Ele vai dividir com o Guerron. Guerron se antecipa. Tenta sair jogando. Agora toca no Gabriel. E a lateral para a liga. Amanhã, depois que a grande família, você vai curtir casos e acasos. Vai jogando o Guerron. Tentou que o Julio César agora no carrinho jogou. Para o lateral. Ali o Renato foi curtir uma de gambila. Mas optou pela outra bola o Guerron. Saiu jogando com o Vera. Lateral Fluminense. Mandou seguir o Héctor Baldassi. Nunca vai deixar para o Júnior César. 11 minutos e meio deste primeiro tempo da prorrogação. O jogo ganha um novo ritmo. Um outro jeito. Não tem aquela mesma velocidade. Alucinante. Dos primeiros 45 minutos. Nem poderia ser diferente. Aí o levantamento lá na ponta direita para o Washington. Ele subiu com o Araunjo. Araunjo tirou. O toque de cabeça. Do Bolanhos. A bola vai ficar com o Thiago Silva. Vem para a esquerda. Dá de chutão. Vera vai subindo com o Dodô. Melhor para o Paraguaio. Mas o passe é equivocado. Luiz Alberto. Fica com a aposta de bola. Mas o Guerron está pertinho dele. Aí o Luiz Alberto levanta para o Dodô. Dominou no peito. Ele tem um chapéu no Vera e tomou a falta. Vai tomar o dá-se. Não é uma falta sobre o Dodô. Que lance difícil. A bola vem viajando. Ele se infiltra ali. Olha. Entre os jogadores. Aí domina. E tenta um chapéu. Acaba sofrendo a falta. Doze e meio da prorrogação no primeiro tempo. Olha o título da Libertadores 2008. Bola com o Gabriel do lado direito. Montou no Arouca. Mas o Gabriel trabalha mais atrás no Conca. Aí tem o Thiago Neves livre. Aí o homem dos três gols do Fluminense para Cícero. Cícero para o Júnior César. Dodô e Washington no centro. Júnior César para o Cícero. Cícero tentou no Conca. Marcado. Bolanhos do Robô. Sai jogando com o Rúthia. Passou o Guerrón na ponta direita. Deu condição normal. O assistente. Guerrón domina. Júnior César encostou. É um perigo o Guerrón. Ganhou. Levou para o pé direito. Foi na linha de fundo o Guerrón. Tentou pedalar. Júnior César se enroscou com ele. E o Conca também veio no auxílio ali. Sai jogando o Júnior César. Esse lançamento em direção ao ataque da MDU. O jogador estava em posição irregular. Estava em impedimento. E aí vem de novo a liga com o Vera. O Guerrón está lá na frente. Agora que ele se levantou. Vai aparecer no seu vídeo aí do lado direito. Olha o Guerrón. Bolanhos. 13 minutos e 40 do primeiro tempo da prorrogação no Rúthia. Jogou na esquerda. E recebeu o Araújo. Tentou para o Bieler. E ele dominou. Júnior César marcando. Um brosso e foi lá para o interior da grande área. Conca rouba. Essa bola sai jogando para o Fluminense. Aí o Conca ganhando. O Washington devolveu no Conca. Dodô está na ponta direita. Conca ficou cercado por três. Devolveu no Washington como se fosse um ponta. O Rampos encostou na marcação do Washington. Ali pela esquerda o Washington faz o recuo. Outra vez no Conca. Aí Cícero. Gabriel livre do lado direito. A bola é para o Gabriel. O Gabriel adiantou. Tocou no Thiago Neves. Devolveu no Gabriel. Ambrose na marcação. O Gabriel foi até a linha de fundo. Não se aproximou ninguém. Agora sim o Thiago Neves. Rolou para ele. Levou para o pé esquerdo. Tocou no Conca. Conca domina ali do lado esquerdo. Dodô se desmarcou. Conca não tocou. Dodô passa na ponta esquerda. Ele tentou levantar para o Washington. Levantou mais. O Guerrão parece que pediu para sair aqui. Vai entrar o Salas com a camisa 11. O jogador do lado de campo também. O Salas. O Guerrão está ali. O Diolinho está embaixo do seu vídeo aqui do lado esquerdo. Não está mancando não. Mas o Conca também parece que cansou. Não só vai esperar. A jogada que correu muito no jogo. Terminou o primeiro tempo da prorrogação Paulo. A inversão de lado é imediata. Continua 3 a 1 para o Fluminense no placar do jogo de hoje. Na soma dos resultados. 5 a 5. E por isso estamos na prorrogação. Os jogadores estão ali fazendo o gesto de beber água. Por exemplo. Ele está dizendo. Não. Não pode. É isso mesmo. Ele pode virar. Tem que virar direto. Em intervalo. Se houver necessidade para a cobrança dos pênaltis. Aí sim o jogador ganha água. Mas o Heide. Quando a gente está num dia muito quente. Por exemplo. Manda o bom senso. Que o hábito autorize os jogadores a se reidratarem. No caso de prorrogação. Num jogo desse tamanho. Olha a imagem lá do alto. Que beleza. Os jogadores. Agora parece que o Baldassi autorizou. Rapidinho. Vamos lá. Mas autorizou o Heide. Perfeito. A imagem lá do alto do Maracanã. Do Globocop. Mostrando para você o palco da grande decisão da Libertadores. Luiz. Caio. Alguma receita diferente para o segundo tempo da prorrogação. Caio. Eu gostaria de ver o Tartar no time. É claro que o Renato também tem a preocupação. De eventualmente. Se o jogo for para os pênaltis. Manter alguns jogadores que são importantes. Que tem um pouco mais de experiência. Que treinaram. E tiveram um aproveitamento bom. No treinamento de ontem. Agora eu acho que é um jogador que daria um sangue novo. Daria uma repaginada nessa equipe do Fluminense. O desgaste não é só físico. Luiz. Quando chega num intervalo de prorrogação. É muito do desgaste emocional também. Você pensa, mas o corpo não responde. Tem um pouco disso também, Falcão? É, mas aqui agora tem que entrar o famoso coração. Esses são os últimos 15 minutos. Para você ficar vendo a Libertadores. Para você deslutar. Diga aí. Não, não. Só para reconfirmar a substituição. Na verdade quem saiu foi o Bolanhos. O Guerron até fez um sinal aqui. Para o técnico. Eu me confundi. Eu achei que ele estava falando dele. Mas na verdade ele estava falando do Bolanhos. Que está muito cansado. E entrou o Salas com a camisa 11. Completando, Paulo. Eu estava dizendo. Então eu acho que esse é o momento do coração. Da entrega. Porque agora é muito disso. Até então tem muito sistema tático. Tem muita determinação. E é evidente que tem que ser a preocupação. De colocar dois jogadores aí no meio. Para não dar o contra-ataque para o adversário. O adversário também sabe jogar. Tem boa qualidade. Mas é fundamental você ter. Em cima de tudo. Atenção e entrega. São os últimos 15 minutos. O Luiz do 15. Estamos vendo aqui. Ele vai entrar no lugar do Gabriel. Número 2. É isso, né? Exatamente. E são 15 minutos que valem uma conquista inédita para o Fluminense. É a possibilidade que esses jogadores têm. De fazer parte da história do clube. Vamos então para o segundo tempo da prorrogação. Os últimos 15 minutos de bola rolando na Libertadores. Os jogadores vão se colocando nos seus lugares aí no campo. A verdinha e o gramado do Maracanã. A imagem lá do alto. O Globocop mostrando para você. É dia de decisão. Dia de campeão da Libertadores. De um campeão inédito. O Maracanã esperou todos esses anos para ter um jogo de título da Libertadores. O último. Os jogadores têm direito com prorrogação e tudo mais. Autoriza. Hector Maldácee começa o segundo tempo da prorrogação. O destino do futebol brasileiro. Com o Fluminense no gramado do Maracanã. Aí o Conca brigando. Bola fica com o Rúcia. Conca empurra o capitão Rúcia. E a falta que favorece a liga. Daqui a pouco o Jornal da Globo. William Vak, Cristiano e Pelagio. Com as principais notícias do dia para você. E a cobertura completa com os nossos repórteres em Paris, Nova Iorque e Buenos Aires. Da libertação da colombiana Ingrid Betancourt. E mais 14 reféns das Farc. As forças armadas revolucionárias colombianas. Daqui a pouco no Jornal da Globo a cobertura completa para você. Lateral para o Maurício. Arremessando para o Conca. Casquinha para o Dodô. Araújo. Apontou para o goleiro e fez o recuo. Aí o Cevadios. Lateral Fluminense do lado direito. A torcida vem junto. Maurício vai para a cobrança. Arremessando ali para o Aruca. Perdeu a jogada para o Salas. Thiago Silva fez a falta. Fez a falta proposital. E não tem cartão amarelo não. Mas o Salas tinha botado na frente a partir com tudo. E vai ser punido, Wright. Punido com correção. Você vê que ele vai impedir a progressão do jogador. A bola já está longe. Ele vai de encontro ao corpo do adversário. E o cartão foi bem aplicado. O Thiago Silva abriu mão totalmente de qualquer tentativa de recuperação. A 15ª falta cometida pelo Fluminense. Mestre do Thiago Silva. A liga fez 24. Olha o Salas na cobrança da falta. O torcedor do Fluminense vai indo o ataque da liga. Salas fez o levantamento. Olha o Guerrón não alcança. Tiro de neta para Fernando Henrique. Vai sair jogando o time do Fluminense. Dois minutos do segundo tempo da prorrogação. O professor Luiz dá para sair jogando. Tem só um atacante ali ali na frente. Só abrir dois laterais para sair. Vai chutar. O Guerrón tentou atingir a bola com o braço. Eu não sei o que a gente tinha reclamado do passe. Mas não. Acho que se ele toca na bola, ele vira a punição. Vai mexer o Fluminense. Quem vai entrar? José Ilan. O auxiliar Alexandre Mendes está chamando alguém. Ainda não apareceu. Já já vamos saber. Aí o Salas que entrou há pouco no jogo. No lugar do Bolanhos. E a falta para o Maurício. Maurício deixou agora para o Thiago Silva. Roger vendo o Fluminense. Vai entrar um zagueiro. Vai entrar Roger no time do Fluminense. Fez o gol do título da Copa do Brasil. Tem sido um jogador importante. É quase que um auxiliar técnico. Do Renato Gaúcho, o Roger. E vem cobrança de falta para o Thiago Silva. Aí faz o levantamento. Vai subindo o Cícero. Com um desvio de cabeça. A bala vai para as mãos do goleiro Cevades. Ele com o pé direito evitou a saída pela linha de fundo. Três minutos e meio do segundo tempo da prorrogação. Daqui a pouco o Roger. O Fluminense que já fez duas alterações. Então o Roger será a última. Está jogando o Maurício do lado direito. Mais atrás no Thiago Silva. Estamos chegando nos quatro minutos do segundo tempo da prorrogação. Aí o Júnior César. O César dá uma olhada. Quer saber? Vou mandar essa bola lá para o ataque. Olha o que ele fez. Agora vai sobrar com o Maurício. Thiago Neves do lado direito. A bola é para o Thiago Neves. Sai Arouca. Vai sair Arouca para a entrada de Roger. Essa vai ser a modificação. O Renato tem o Fabinho, né? Da posição ali do Arouca. O Fabinho é mais primeiro volante. O Arouca é mais segundo. Mas nesse caso ele está aqui primeiro. É o Caçaço. O Arouca está sentindo a perna. Está alongando. O passe que ele errou. Que proporcionou depois. O jogador da L.D. Deu meter a bola na frente. O Thiago teve que fazer a falta. Ali ele já estava dando demonstrações. Que eu estava pedindo para sair. Ele fez um grande segundo tempo. Olha a bola para o Thiago Neves. Passou por ele. Tocou no abraço. E ficou com um goleiro incrível. Por muito pouco o Thiago não ficou com essa bola. Diga se ele ia dizer alguma coisa, Caio. Pois não. Não. Ele realmente está esgotado. Mas fez um grande segundo tempo. Auxiliou a marcação. Deu um auxílio ali pela direita. O Gabriel que estava tendo problema. Procurou sempre originar o passe com qualidade. Fez uma grande partida o Arouca. E olha o Guerron em cima do Júnior César. E o lateral favorecendo a liga. E está todo mundo cansado. Evidentemente o Guerron tem uma condição física perfeita. Mesmo os dois estando cansados. Como ele é um jogador muito rápido. A tendência é ele continuar tumultuando. E o Rocha vai entrando aí. Está indo o Arouca. Lateral para a liga do lado direito. Cinco minutos no meio do segundo tempo da prorrogação. De novo o Guerron dominando. Escanteio está marcando o assistente. O assistente Hernan Maidana marcou o escanteio favorecendo a liga. Oito a sétimo dos escanteios agora para a LDU. Na soma de todo o jogo e a prorrogação. E vem cobrança de escanteio. O zagueiro Cade vai lá para a grande área. No jogo de quinto a liga se aproveitou de dois escanteios. E aí vem cobrança. Levantamento do Salas. Luiz Alberto tirou. Agora vai sobrar na esquerda. Tentou um chute o Araújo. Lá atrás Luiz Alberto tira de novo. E o Z está parando o jogo e marcando falta sobre o capitão Luiz Alberto. Acertou, Raico? Acertou e antes, na minha opinião, ainda havia irregularidade. Havia impedimento por parte do ataque da LDU. Ele traz ali a falta sobre o Luiz Alberto. Esta foi a falta marcada. Ele deu uma olhada para frente. Se configurasse o contra-ataque, acho que ele ia deixar, né Raico? Com certeza. Ele olhou para perceber se a bola foi jogada em direção ao ataque do Finanense. Teria procedimento. Não teve. Ele corretamente volta e marca a inflação onde ela ocorreu. Sete minutos do segundo tempo da prorrogação. No jogo normal foi 3 a 1 na soma dos resultados. O placar aponta 5 a 5. Está tudo igual na decisão da Libertadores. Júnior César levantando. Aí subiu o Washington atrás do Conca. Tem o Maurício pela direita. Ele tentou no centro para o Washington. Lá atrás chegou para tirar o Araújo. Aí Thiago Silva toca de cabeça no Maurício. Thiago Neves se desmarca do lado direito. A bola é para ele. Aí o Thiago Neves recebendo. O Maurício continua passando e pedindo do lado direito. Thiago tocou no Conca. Aí o Conca levantou na ponta direita. Não, isso não foi. Até porque o passo foi muito forte. E é tiro de meta para a Liga. Aos 7 minutos e meio deste segundo tempo da prorrogação. Futebol brasileiro buscando seu décimo quarto título. Santos, São Paulo, Cruzeiro, Bruno, Flamengo, Vasco, Palmeiras, Internacional. São os times brasileiros que já conquistaram a Taça Libertadores da América. Que está ali. Mas no centro do campo. Parece que está contemplando o jogo. A Taça Libertadores da América. O Cevadios vai para a cobrança do tiro de meta. Aí o levantamento do Cevadios. Subiu Luiz Alberto. Tocor de cabeça na direita. Thiago Neves tenta descolar de um fôlego. Araújo dá um chutão. A luta do homem contra o limite físico. Justo marcando a falta que favorece o Fluminense. Até o senhor Héctor Maldácio levou uns 15 minutos. É evidente que é sentido figurado para chegar ali na posição da falta. É, por exemplo, no caso do goleiro do HLDU, do Cavalio, né? Cevadios. Cevadios, perdão. O Cevadios está querendo cobrar com o tempo que quer. E o ar também não está se incomodando que pelos dois não conheça esse resultado. Está bom. Aí o Roja que entrou há pouco no time do Fluminense. Estamos nos aproximando dos nove minutos do segundo tempo da prorrogação. Aí o Salas tocando com o peito. Olha para o Lúcia. Por pouco. O Thiago não ganhou. Cícero vem na marcação do Salas. Vem a liga. Salas pedalou. Levou. Passe muito forte. Fernando Henrique fica com a bola. Seis minutos para terminar a bola rolando da Libertadores 2008. Persistindo esse empate. A decisão será nos pênaltis. Subiu Washington queria a falta. Juiz marcou. Falta sobre o Washington. É um sinal de esgotamento ou de satisfação assim do tipo, poxa, melhor para os pênaltis. Mas não é possível. É possível alguém achar que é melhor para os pênaltis? Está muito calmo. Às vezes uma bola assim, uma foto, você toca rápido, você surpreende o adversário. Essa é uma jogada importante, porque a bola é alta. O Fluminense é bom. Na bola é real. Thiago Silva vai fazer o levantamento. O Fluminense vai quase que inteiro para a grande área da Liga. E o Brasil inteiro empurrando o Fluminense. Thiago Silva vai para a cobrança. Ele vai fazer o levantamento. O Washington está lá na grande área. Luiz Alberto também vai. Levantamento. A zaga da Liga tira. A bola vai saindo pela Liga de fundo. O Campos consegue evitar. E entregar essa bola para o Vera. E Vera tocou no Bieler. Bieler botou na ponta dele para o Guerrón. Dando de velocidade para o Guerrón. Júnior César se antecipa. Aí o comboio tudo pela linha de lá. Ficou reclamando de falta o Júnior. Vai para o jogo, Júnior César. Agora eu acho que não é nem uma questão de satisfação. É mais um esgotamento físico e mental. É muito mais fácil você destruir do que construir. Fluminense é um pouco obrigação de tirar uma diferença. Então acho que os jogadores estão realmente esgotados nesse momento da partida. O Rapa do Guerrón no Júnior César. O Júnior não marcou a falta e o lateral foi. Foi falta, né, Raio? Foi falta, foi falta. E vem o Vera. Tocando no Salas. Recebeu o Campos ali do lado direito. De novo no Salas. 11 do segundo tempo da prorrogação. Olha lá, tocou no Conca. Lateral para a Liga. Vai lá para fazer a cobrança o Campos. Bola com ele. Tem o Vera pedindo. Tocou no Vera. Vera recebe do lado direito. Levantamento na grandeira para o Bieler. Está marcado o impedimento. O Bieler está fazendo o gol, mas não está valendo. Desespero no banco da Liga. José Roberto Wright na prorrogação. O gol de Bieler anulado. Olha, na mesma linha do zagueiro do Fluminense. No momento que a bola é tocada. É um lance difícil, porque ele se apresenta à frente. Mas ele tinha posição legal. Na mesma linha, na defesa do Fluminense. O Edgar do Balsa faz o final com o indicador da mão esquerda negativamente. Não estava. O Wright está dizendo que não estava mesmo. Só se aposenta. A bola está sendo nesse momento. Posição perfeita. Tira-teira fantástica. É a mesma linha, né, Wright? Mesma linha, posição legal do jogador, né, Wright? Um lance milimétrico, mas o Super Tiratema entrou em ação para mostrar que o gol da Liga do Bieler, o Bieler estava em posição legal. De repente foi compensado o primeiro tempo, né, a justiça. Sai jogando o Júnior, César. Faz o levantamento de pé esquerdo. Buscando o Cícero. Tocou de cabeça para o Washington. Arrumou para o Thiago Neves. Espalma, Cevádeos! Incrível! Consciente! O Thiago Neves escolheu o canto, tocou certinho. O Cevádeos fez a defesa. Que bola pegou o goleiro da Liga. Lembrando que você falou no primeiro tempo, que o goleiro era ruim no canto esquerdo. Deficiente no canto esquerdo. Mas eu crescendo que ele era ruim. E nesse lado, parece ser bom. Foi logo no lado direito, então, né, Paulo? Que defesa fez o Cevádeos? Quando a gente fala de deficiência, nós estamos falando de jogadores de alto nível do futebol mundial, né? Já estamos falando de dois grandes clubes do mundo. É uma deficiência dentro dos grandes, né? 24 finalizações do Fluminense, 8 da Liga. Foram 8 do Thiago. O mesmo número de finalizações da Liga. E o cartão para o Cevádeos que pediu ao jogador do seu companheiro que não cobrasse rapidamente. Foi lá ainda tentando retardar para ele mesmo cobrar. E o Baldazzi não aceitou, advertiu com o cartão amarelo. Porque o Cevádeos, para receber a boleia, goleiro da seleção equatoriana. E tem feito boas partidas. Bala levantada para o Rúthia. Luiz Alberto, 13,5. Finzinho de bola rolando na Libertadores. Conca perdeu. Ele volta e se recupera. Toca mais atrás do Júnior César. Maurício está livre. Passe quadrado do Júnior César para o Maurício. Tem que voltar para recomeçar. Aí o Maurício dominando. Mais atrás do Thiago. A torcida fica impaciente no Maracanã. Thiago faz o levantamento buscando o Washington. Ele subiu, tocou de cabeça para o Dodô. Cadê chega rasgando e tira dali. Lateral do Fluminense. Tem pressa o Maurício para fazer a cobrança. Thiago Neves passa ali na direita. São poucas as opções a essa altura. Bola para o Thiago Neves. Devolve no Maurício. Thiago Silva. Levantamento lá para o Washington. Araújo tirou. Olha o Guerron. Olha o Guerron. Deu um toque para ele mesmo na frente. Luiz Alberto na marcação. Segurou e derrubou o Guerron. É falta para o time da Liga. Luiz Alberto já tem cartão amarelo e vai ser expulso. O capitão do Fluminense foi punido. Corretamente a expulsão. Luiz Alberto não tinha outra alternativa. Se não atropelar o jogador Guerron. Mas nesse momento ele o agarra. Porque se não fizesse isso ele iria dentro do gol. Cartão muito bem aplicado. Expulsão correta. Arrumou o fôlego todo o Guerron. Luiz Alberto. Saiu a reação do Renato. Mas a Liga tem uma falta para cobrar. Pensão absoluta no Maracanã em silêncio. Você está vendo o Fernando Henrique ali. O Guerron continua caído. Jogadores da Liga. Um, dois, três, quatro jogadores. Cinco estavam conversando entre eles. É aplaudido, Luiz Alberto. E esse reconhecimento do torcedor é justo. Porque realmente se ele não faz o gol, se ele não faz a falta, o jogador saia na cara do gol. O Guerron vai se recuperando aí. Mais uma vez. Dá do alto o lance para você. Olha lá do helicóptero. Olha o Luiz Alberto vai chegando. O Guerron botou na frente. Vai sair na cara do gol. O que fazer? Trocar o gol pela expulsão. O Marca antes, melhor, né? Porque há três jogadores. Ele estava completamente sozinho. Fica um jogador em cima dele. Quem é o jogador mais perigoso? A gente sabe disso. Todo libertador sempre foi. Um marca e outro soba. Não tinha essa bola de pichado. O Embrosi bate muito bem. Olha ele aí no detalhe. No detalhe, sim. Já são 16 minutos. A única alternativa do giro é na cobrança do pênalti. Que vai adiantar pro lugar. Nessa situação, não. Já poderia ter encerrado a partida. Mas Embrosi vai para a cobrança da falta. O zagueiro número 3, Cade, também está posicionado. O Maracanã faz meio que um silêncio. A última chance do jogo nos pés da LDU. Com Ambrosi e com Cade. Cade partiu para a cobrança. Tocou na barreira. E saiu pela linha de fundo em descanteio. Quando apita, Hector Baldassi. A Libertadores 2008 será decidida nos pênaltis do Maracanã. Luiz Alberto comemorou como se fosse um gol quando o jogo terminou. Ele rezava durante a cobrança da falta. E agora nós teremos um intervalo para descanso. José Roberto, quanto tempo agora é o normal? É o regular? É o normal, cinco minutos. E aí ele chamará os dois capitães. E será sorteado quem cobra primeiro. Nesse sentido, o que perder a cobrança, ele vai para o gol. É receber. E outro ataque. Muito chique. Fernando Henrique teve um papel muito importante ao longo de toda a Libertadores com atuações destacadas. Diga, José Ilan. Está aqui o Fernando Henrique. O que é importante agora, Fernando? Tranquilidade. Tenho certeza que o papai de Salame Bussar. O juiz escolhe a trave da cobrança, Hector? Ele escolhe a trave da cobrança. Agora, normalmente, existe um consenso entre os dois capitães e o árbitro. No caso de hoje, o Maracanã é todo tricolor. Quando existe divisão de estádio, por exemplo, fica difícil para o árbitro tomar essa posição, porque de repente vai cobrar do lado de uma torcida e a outra vai cobrar do outro lado. Então, nesse caso aqui, ele pode optar por consultar os dois capitães. Os jogadores agora estão no momento de descanso, meus amigos de todo o Brasil. Você também se ajeita aí na sua poltrona, porque a Libertadores vai ser decidida nos pênaltis. Desde que eu sou criança, eu ouço que pênalti é loteria, embora não concorde com essa história de loteria. Numa situação como essa, aí vai ter tudo. Vai ter condição física, reação emocional. Vai ter todo um conjunto de fatores na cobrança. Mas vamos ver os gols do jogo. Aí deu um, fez um a zero, jogada do Guerron. Gol do Bolanhos. Bolanhos tocou na perna do Gabriel. A virada do Fluminense começou com o estúdio fora da área do Thiago Neves. No primeiro tempo. Depois Cícero recebeu uma cobrança de lateral. Cruzou para o Thiago Neves. Fez dois a um. E no segundo tempo, nesta cobrança de falta, o Thiago Neves fez o terceiro. Gol que está levando a decisão para os pênaltis. Aí foi o quinto gol do Fluminense na soma dos resultados. Cinco a cinco, está tudo empatado. E agora nós vamos decidir nos pênaltis. Um abraço ali. Dos goleiros da Liga Deportiva Universitária. E nós vemos Romerito. Olha ali, Romerito no meio do povo. Aí está Romerito, um dos grandes ídolos da história do Fluminense. Fez o gol na primeira final do Brasileiro de 84 contra o Vasco. O segundo jogo foi 0 a 0. Dom Romero, como sempre foi chamado pelos companheiros. Era bom de bola o Romerito, não era, cara? Bom jogador. Um jogador que entra para a história de um clube da grandeza do Fluminense e merece ser referenciado. Caiu. Caiu. Luiz. Vou pegar uma palavrinha aqui do Luiz Alberto. Ali não teve jeito, né Luiz? Ou trocava, trocou o cartão pelo gol, né? É, aquele negócio, né? Que vale a experiência, né? Então tem momentos que a gente tem que se sacrificar pela equipe. Você imagina, prorrogação. O último lance da partida. O cara vai entrar de cara a cara com o Fernando Henrique. E eu já com o cartão amarelo. Não tem outra solução, amigo. Se eu deixar ele livre, com certeza ele ia chutar. E de repente esse cartão vai valer um gol, né? Vai valer um gol. Vai valer aí. Vai valer porque a gente vai conseguir, não. Nos pênaltis, se Deus quiser. Depois eu vou estar ali para levantar aquela bonitinha. Ele é o capitão. Vai ter o privilégio de erguer essa taça, né Luiz? E a gente diz sempre que o jogador, depois dos 90 minutos, mais a cresce, mais a prorrogação, o jogador fica cansado e raciocina. Aí é o lance da expulsão no vermelho. Ele fica mais lento de raciocínio. Ele foi muito rápido no raciocínio, né? Ele foi lá e sabia. Vou para fazer a falta. Fala, Caio Ribeiro. Fala, Caio. Não, eu acho que é importante... Eu concordo com você. Pênalti não é loteria. Pênalti é treinamento. Pênalti é convicção. E é a estrela do goleiro. O abraço agora dos dois goleiros do Fluminense, do Ricardo Berna, com o Fernando Henrique. Isso é bonito. Um momento bonito, né? É legal. Pode ser a consagração de um jogador que foi muito contestado em alguns momentos, mas que fez uma grande Libertadores. E era sobre isso que eu queria falar. Eu acho que os jogadores do Fluminense estão de parabéns. Eles tiraram o São Paulo da forma como tiraram. Tiraram o Boca, quando também não eram favoritos. Reverteram uma vantagem do jogo de ida, independente do que vier a acontecer. É claro que a torcida do Fluminense espera o título, mas demonstrou ser uma grande equipe que fez um grande campeonato. Luiz, e lembrando que em 1989, na única oportunidade em que um time reverteu uma vantagem de dois gols, no caso o Nacional de Medellín contra o Olímpio do Paraguai, a decisão também foi nos pênaltis no segundo jogo. Aí o Romerito também fazendo parte desse coro de 90 mil pessoas no Maracanã. A torcida do Fluminense está incentivando os jogadores momentos antes da disputa por pênaltis. Sim. E nessa Taça Libertadores da América, a LDU já passou por uma disputa por pênaltis contra o São Lourenço da Argentina, nas quartas de final. Em 1989, como lembrou José Ilan, Olímpia e Atlético Nacional, 2x0 para o Olímpio no primeiro jogo, 2x0 para o Nacional de Medellín no segundo. E nos pênaltis o Nacional conquistou o título. Foi na única vez em que, 49 anos, um time que perdeu o primeiro jogo por dois gols de diferença conseguiu conquistar o título. Vitor Hugo, preparador de goleiros. Dá um abraço em Fernando Henrique, que agora vai sentir o clima do Maracanã. E você também em casa, em todo o Brasil. Vitor Hugo, preparador de goleiros. É a energia do Maracanã. Momentos antes na disputa do título da Libertadores nos pênaltis. Renato Gaúcho continua ali. Anda pra lá, anda pra cá. A lista de goleiros do Fluminense, Conca, Thiago Neves, Cícero, Washington e Dodô. A sequência de goleiros do Fluminense, Conca, Thiago Neves, Cícero, Washington e Dodô. Luiz. Sim, Eric. Saiu aqui a relação também da LDU. Primeiro a bater o Ruto e a camisa 8. Camisa 23, Campos. 11, Salas. Já te completo, Luiz. Estou anotando, meu amigo Eric Faria. Gabriel dá um abraço ali. Diga, diga, Eric. Depois do Salas 11, Guerron, camisa 19. E 16, Bieler, 16, fechando. Luiz. Sim, José Lão. Vou ouvir aqui o preparador de goleiros do Fluminense, o Vitor Hugo. Vocês estudaram os batedores da LDU? É, nós temos muitos vídeos que o nosso rapaz lá, o Ricardo, faz pra gente. Então viemos estudando e agora houve necessidade e nós já tínhamos passado alguma coisa pro Fernando, agora passamos o resto. Luiz. E a disputa por pênalti vai ser à direita do seu televisor. À direita, é isso mesmo. À direita do seu televisor. Agora tem 300 quilos. Jogadores do Fluminense todos aí abraçados. Aqueles que participaram do jogo. Aí o Rafael, por exemplo, não estava nem no banco, né? Alexandre Mendes, que é o auxiliar técnico do Renato Gaúcho, abraçado a ele. E nós vamos então para o início da disputa por pênaltis da Taça Libertadores da América de 2008. Tantos e tantos momentos ao longo da competição. E o Maracanã com mais de 90 mil presentes e 4 milhões de reais de arrecadação. Contemplando a disputa nos pênaltis do título desta quase cinquentona Taça Libertadores da América na sua 49ª edição. O Rúthia vai bater o primeiro pênalti. Fernando Henrique está lá no meio do gol. O Rúthia pega a bola, é o primeiro a cobrar. Tem como principal característica técnica, exatamente o chute, o Rúthia. Fernando Henrique está lá no meio do gol. Três defesas monumentais nesta Taça Libertadores da América. É a primeira cobrança. Autorizado o Rúthia. Aí a concentração do Fernando Henrique. O primeiro pênalti da decisão. O Rúthia partiu, bateu e é gol! Da L deu. O Rúthia cobrando. Fernando Henrique foi até para o lado certo. A bola não foi bem no cantinho, mas foi alta. E aí o placar para você, olha. O verdinho indica que a bola entrou. É quase no meio do gol. Olha o Fernando Henrique chegou a tocar na bola. Veja como a mão dele balança toda ali na passagem da bola. E o primeiro a cobrar do Fluminense é Conca. É um momento tão tenso. O torcedor fica quase que em silêncio no Maracanã. Aí o goleiro Cevadios. Segunda final de Libertadores dele. De 37 para 38 anos. Ele disse ontem, é a minha última chance. Ele ficou de costas para o Conca. E agora vai sobre a linha. Autorizado o Conca. Partiu para a bola. Conca bateu. Cevadios defendeu. Cevadios defende a cobrança de Conca. A RDU abre vantagem no Maracanã de 1 a 0. A cobrança do Conca. E a reação dele. De desespero do argentino. E da torcedora do Fluminense também. O zagueiro Campos na cobrança agora. Fernando Henrique no meio do gol. As esperanças da torcida tricolor nas mãos de Fernando Henrique. Campos bateu. Fernando Henrique. Defendeu o Fernando Henrique. Um pênalti errado para cada lado agora. Um pênalti defendido para cada lado. Fernando Henrique. Parecido com o primeiro, só que no outro canto. Levanta o braço direito. E renova a esperança da torcida do Fluminense. E do Renato Portaluppi também. E diminui a pressão para os outros batedores. Agora a vez do Thiago Neves. Fez os três gols da partida. O Cevados agora repete o ritual. Ajeita o cabelo e fica de frente. Sobre a linha. Concentração do Thiago Neves. Autorizado o Thiago Neves para a cobrança. Fez os três gols do jogo. Não está valendo a cobrança, evidentemente. O Cevados foi falar alguma coisa. Isso é uma forma de tirar a concentração. Eu já acho, Luiz. Aquele posicionamento que ele prendeu no gol. Aquilo é tudo para... Tudo para... Como tuara, o cobrador. Fica na expectativa de cobrar e ele não está se posicionando corretamente. E agora, nesse caso, ele abandona o gol. Tem que ser advertido com o cartão amarelo. Mas não foi. Ele já tem cartão amarelo, né, Zé? Então, se fosse o caso, sai. Não tem jeito. Thiago Neves na cobrança. Cevados lá no meio do gol. Concentração do Thiago Neves. Autorizado. Partiu o Thiago Neves. Pé esquerdo. Defendeu o Cevados. Thiago Neves não botou muita força. O Cevados caiu no canto direito. Ainda defendeu com os pés. No meio do gol. Continua a liga com a vantagem de um pênalti convertido. E o desespero do Romerito. Um dos ídolos da história do Fluminense. Olha, a história conta que o nome do jogo normalmente... Normalmente não, mas muitas vezes perde o pênalti na disputa. E os quatro pênaltis até aqui, muito mal batidos, né? Uma composição e desgotamento de tensão nervosa, de choro da torcedora. Salas vai para a cobrança do terceiro pênalti. De novo nas mãos de Fernando Henrique. Toda a esperança partiu. Salas é gol da liga. A liga converteu dois. E o Fluminense não converteu nenhum. Errou os dois cobrados. Pelo Conk e pelo Thiago Neves. A torcedora do Fluminense aos prantos acompanhando a disputa por pênaltis. Aí o Cícero. Mais um canhoto. Para a cobrança do terceiro pênalti. Para o Fluminense, que não converteu nenhum. Hora de fazer. Vai diminuir essa tensão e continuar vivo. Cevadios vai lá de novo de costas. Hector Baldass pede para o Cícero esperar e autoriza esse movimento do Cevadios. Cícero vai para a cobrança do pênalti. Silêncio e tensão no Maracanã. Cícero para a bola. Bateu Cícero. É gol do Fluminense. Fluminense. Enfim, entrou essa bola. Dois para a Liga. Um para o Fluminense. O craque do time, Guerron, vai para a cobrança. Ali o Fernando Henrique. Família reunida lá em Bauru, no interior de São Paulo. Aumentando a corrente para o goleiro do Fluminense. O Guerron, um dos jogadores irreverentes do time da Liga. Não tivemos nenhuma paradinha ainda. Guerron vai para a cobrança do pênalti. Fernando Henrique está aí no meio do gol. Contando com a corrente de um país inteiro. Guerron para a cobrança. Partiu, Guerron, bateu. É gol da LDU. Cartão amarelo para o Guerron por mandar a torcida do Fluminense calar a boca. O Washington agora vai para a cobrança do quarto pênalti. Se o Washington perder essa cobrança, a Liga será campeã da América. Fernando Henrique saltou. Sua bola foi absolutamente no cantinho. O Washington precisa fazer. Para o Fluminense continuar vivo. Para o sonho continuar vivo. O Washington. Chamada de coração valente pela torcida. Passou por um problema cadíaco. Fez um cateterismo que ficou um tempo sem jogar. E ele vai para a cobrança. O Washington. Necessita fazer. Autorizado Washington. Partiu para a bola. O Washington bateu. Cevatios defendeu. A LDU é campeã da América. O futebol ecuatoriano conquista pela primeira vez o título da Libertadores da América. Cevatios, o mais experiente do time. Se consagra com três defesas. E a Liga é campeã da Libertadores da sua 49ª edição. A dor de um maracanã lotado por parte do Fluminense. Alegria da torcida da Liga que está presente. E o Zé Alberto incrédulo. Jogadores do Fluminense parecem não acreditar. Na conquista da Liga Deportiva Universitária. O futebol ecuatoriano conquista pela primeira vez a Libertadores. Cevatios ali abraçado com o Vitério que é o goleiro reserva. E se transforma no grande herói da conquista da Liga. Ele disse no final da semana. É a minha última chance. Já estou com quase 38. E os equatorianos que estão no Maracanã comemoram muito a conquista da LDU. No título de campeã da Caixa Libertadores da América e ao Fluminense. Resta agora se reerguer no Campeonato Brasileiro. E continuar alimentando este sonho. O sonho de um dia conquistar a América. Diga, Eric. Vou tentar pegar uma palavrinha aqui de algum jogador do Fluminense. Todos estão muito desolados. A gente entende. O Gabriel também não está querendo falar. Dodô, qual é a dor nesse momento, Dodô? É muito complicado, né? A gente lutou, correu, se dedicou. Você sabe que quando vai para o Splendid, fica difícil, né? É complicado. Mas eu acho que a gente fez o nosso papel. Dentro dos 120 minutos aí, a gente correu, batalhou, lutou. Infelizmente, não deu para o seu capitão. Luiz. Ok, Eric Faria. Nós vamos para o intervalo. Voltamos na sequência aqui do Maracanã com outras informações da decisão da Libertadores da América. A Liga Deportiva Universitária.